Soma, subtrai Puta que pariu, que título Soma, subtrai Caramba Xbox, mil graus É mesmo? É o Chief? É o Chief? Seu sonho não era ser conhecido pelo Chief? Olha aí Olha o Chief, eu sou seu fã O fã É o Chief Você não queria que ele viesse na sua live? Ah, você tá de brincadeira, mano Salve, Chief O Frank vai chorar ao vivo agora O Frank vai chorar ao vivo Ah, não acredito que o Chief me enxergue Eu te amo, Chief Eu te amo Meu Deus do céu Esse cara, dono do canal aí, o Sesse Coisa de louco, velho Ah, não acredito Ele não, é a conta oficial Você é o Atalha Você é o Atalha Eu posso até Rapaz, se você tá falando que eu sou o Atalha Eu sou, cara O Chief vai chegar Frank Agradeço o Ed, eu vim no Twitter dele, ó Você não queria que ele viesse? Ah, não Porra, Tiff Coisa de louco, mano Ah, velho Fingiu, olha lá Agora o Frank vai esconder do Chief que ele comprou O Frank tá emocionado Nada, nada emocionado, cara Porra, Tiff Puta que pariu, cara Sou seu fã mesmo, cara Longa data, velho Coisa de doido, cara Putz Agradeço o Ed, ó Eu vim pelo tweet dele Quantas vezes eu falei aqui, Kiki O Kit só fala verdades Não O cara é o maior fã do Tiff Eu falei que tem que terminar um ano o Tiff vendo esse cara, velho Não, coisa de doido, mano Valeu, Tiff Valeu, mano Agora o Frank O Frank tem vaga aí? O Tiff tem que entrar Eu vou mandar o link pra você, César Eu vou entrar aí Ixi, mano Você ia entrar aí, cara Nossa, velho Agora, agora o Frank vai chorar, cara O choro Já vou no título da... É, com o Tiff Não, coloca assim, ó Agora me pegaram, velho Agora... O choro é livre Você gostou da surpresa? Você gostou nada Nossa, velho O choro é livre O choro é livre agora Já vai esconder o pessoal Olha, tô emocionado de verdade Deixa eu mandar um... O access O Tiff, pra mim, é igual artista da Globo, cara Eu vou até pegar um sucozinho de laranja lá Você mandou o link pra ele, Ed? Mandei agora Vê lá no inbox do Twitter O Frank vai quebrar o PS4 dele ao vivo agora, cara Vai ficar só vendo Não, o cara tava aqui Quebrando o pau no Sidão Com essa matéria E do nada o Tiff Aparece Tipo a Gamertag Ai, ai, ai Ai, ai, ai Aê, aê Cara, o Frank não dorme essa noite Não, o Frank não dorme Hoje é o último dia do ano Aí, o Frank... Não, eu já não durmo, né, galera? Porque eu tô trabalhando Não posso dormir, né? Não, mas nem amanhã você dorme E amanhã você vai fazer uma live de sete horas falando Tiff Falando nessa live É coisa de doido, rapaz Tá me ouvindo agora ou não? Você é foda, Ed Você é foda mesmo, cara Tô ouvindo O advogado do Sidão chegou É coisa de doido É o advogado, e é o advogado? É o advogado Agora estamos aguardando Estamos aguardando, galerinha Tinha que entrar aqui na live, hein, cara Sabatina Mil Grau, aqui Com essa fotografeira do Sidão Entra lá Ó, o Xbox Mil Grau acabou de entrar Ah, você sabe de brincadeira, mano Meu Deus É mesmo, cara? Fala Sabe, Tiff É o Tiff Puta, que pariu Eu sou seu fã, Tiff Ah, caralho, velho Porra, mano Valeu, cara O Frank vai chorar agora Olha, velho Depois do que a Microsoft Fez reconhecendo o Sidão Que essa boca de bosta dele aí, cara A minha alegria é ter você no canal A Microsoft ali Abriu o cofre mesmo, né Saiu arrebentando tudo Ah, mano Agora que você falou que eu vi É você mesmo, cara Porra, eu achei que nem Que tava zoando eu, velho Pô, sua voz é igual De um amigo meu, velho Cara, hein O que vocês tão arrumando, hein, velho Que porra é essa aí Não, então Aquele link que a MSNDN, né Que ele sai da Microsoft Publicou Sobre o Sidão do Game Eu postei lá no Twitter Que é fã da marca Bomba canal da internet Aí eu mostrei pra ele Ele tá indignado até agora, cara Fã da marca Ah, é um marketezinho, né Merchanzinho Da internet Normal isso aí Vixi Ah, cara Pô É uma piada mesmo A Microsoft sempre com Marketing reverso, né Pelo jeito, né Ah, ela gosta, né De invertir Investir em marketing negativo Eu já conversei com os gerentes Da Microsoft já Eles falam comigo Eles sabem Você acha que eles são bobos? Eles sabem Aí, só que eles preferem, assim Tentar agradar Pros caras pararem De falar bosta Né Ah, tá E piorar a situação Ignorar E aí os caras falam Mais merda ainda Então Ah Quer tentar Cativar É, quer tentar trazer Pro lado de caça Aqui Ah, velho E esses caras aí, pô Não, sabe o que que falta Agora, Tiff? Ah A Microsoft fazer uma matéria Uma entrevista Com o Leon Coisa de nerd E em meio a entrevista O Leon fala Não, espera um pouquinho Deixa eu acabar de catar O Pokémon aqui Só falta uns Não, eles chamaram, né O Leon lá na BGS Lá, eu olhei Assim, só balancei a cabeça Olha o Mark Fenix falando aqui Xbox mil graus Fiz entrevista com o Frank E o Frank te elogiou demais Realmente, Tiff O Frank O Frank te elogiou demais Na entrevista que ele fez Com o YouTuber O Frank te elogiou demais Estão falando aqui no chat Frank Frank, Frank tá aqui? Não, só eu O Frank é o dono do canal É nóis, valeu Não, o Frank depois dessa Vai até deixar você Passar a folha nele hoje Sai fora, mas a gente também não O maior vídeo O Otif É o maior vídeo, cara O melhor vídeo que eu vi no mundo Na hora que falou de passar a folha Você olhou pra câmera Você falou assim Sai fora, meu O português Ele tá louco É que ele foi foda Não, cara Ele falou que gosta do seu canal Porque tudo que você faz Você posta fonte aqui Fonte ali Fonte ali Você é um cara que as pessoas Podem odiar pelo que você fala Mas tudo que você fala Tem base em alguma coisa É, não É o que é opinião É opinião minha Às vezes eu não gosto de um jogo O cara não concorda Mas fazer o que? É minha opinião Agora O que eu passo de notícia lá Eu mostro a fonte Tá lá Fizer não vai chorar comigo Chora com a fonte lá Isso é o que eu falo, mano Você só fala verdades, mano Às vezes você aumenta um pouco, né Você dá uma zoada básica É, lógico Eu tenho que dar uma Fazer o choro, né O negócio é o choro O nego fica puto mesmo, cara Porra, mano Eles são muito burros Eles caem no beijo muito fácil, cara Os cara é muito burro É, eu fico olhando Eu não acredito, velho Coisa que doida, mano Então, por exemplo PSN Deu um probleminha lá No dia de Natal É um probleminha Normal lá Os cara não tava conseguindo usar o código lá Mas é lógico Eu vou pegar isso e vou Puff Os caras foram Olha aquilo lá Fica louco E tipo assim Eu não menti Eu falei, ó Tá com problema PSN Natal Parabéns Toma aqui seus presentes E os cara fica louco Mano Eu percebi isso aí Quando você falou Dia de Natal Eu vi seu vídeo lá Cara, eu falei Pô, eu tinha acabado De comprar o Play 4 Eu tenho a caixinha Faz muito tempo, né Faz uns 3, 4 anos Aí eu tinha acabado De comprar o Play 4 Eu falei, ué Mas eu usei, caramba Então foi isso, mano Você pegou pra pegar No pé da galera Porque se você ver O meu vídeo lá Eu não falei Que ela tava offline Eu falei Que ela tava dando problema E no link lá Tá escrita A própria Sony Avisando Que tava tendo problema Que a galera Não tava conseguindo Resgatar código E não sei o que E papapá E eu falei, né Só que na thumb Eu fiz aquela thumb Pros caras chorarem E tal Mas tem um problema E aí E o presentinho de Natal Aí os caras ficam loucos Aí eu vou nos comentários Eu pego até pipoca Fico rachando Que delícia Eu imagino, mano Os caras se rasgando Com raiva Querendo matar Querendo pegar na BGS E se rindo Igual louco Deixa eu fazer uma pergunta Pro Tiff Ele que tem o Xbox One X E eu tô querendo adquirir ele Recém Por esse mês aí Tiff O load dele é melhor Ele é muito superior Ao Xbox One normal Ou primeira versão Do Xbox? Muito, cara Muito A diferença é É gritante É assim É o mesmo console Você vai entrar nele Você vai falar assim Putz Tô com o Xbox One É a mesma Dash É os mesmos jogos Os mesmos aplicativos Tudo a mesma coisa Mas Quando você entra no jogo É aí que o negócio muda Porque os loadings São Nossa Isso é uma das coisas Que assim Que eu fiquei Bem Impressionado Impressionado mesmo É muito rápido Muito rápido Tudo é muito rápido Entendi E graficamente Então Nossa senhora Eu já fiz uns testes Em TV 1080p 4K E ambas assim É muita diferença Lógico Em 4K A diferença é bem maior Mas mesmo em Full HD Se o cara quer gráfico melhor Ele vai ter gráfico melhor Porque Nossa O bagulho é monstro mesmo É que eu senti um certo lag aqui Jogando Assassin's Creed Origin Então tinha certos momentos do jogo Que eu já percebi Que o Xbox normal aqui Já tava dando aquela pesada Sim Tinha lugares assim Que tava Eu zerei ele no X Assim Foi Nossa Tranquilo e Brutal Brutal mesmo Nossa Graficamente Então É demais Que é isso O duro é os loads ocultos Ah é Tem os loads Que pariu É cada coisa Que tem que ver Você pagar 4 contos Pra ter load oculto Pô É brincadeira Como é que eles falam Eu paguei 4 mil reais Pra jogar jogo de celular É coisa de louco Oi Teve algum jogo Pra ti Teve algum jogo de Play 4 Você pagou o palma Você falou Puta que pariu o jogão Pera aí Eu não escutei Tá baixo Teve algum jogo de Playstation Que você chegou a pagar a pau mesmo Tipo assim Falar que jogão da cor Que jogo perfeito De todos Playstation Ou só do Play 4 É Qualquer jogo Qualquer console Cara Deixa eu ver Assim Nenhum chega nem perto De um Gears Ou Halo Nenhum Mas tem jogos bons sim Cara No Play 3 Eu joguei um que chama Dead Nations Eles até fizeram uma versão Remaster Esse jogo é muito É muito divertido É co-op É muito foda De zumbi Mas ninguém dá moral pra ele Isso que eu ficava puto Enquanto o sonista Tava lá na época do Play 3 Falando de Heavy Rain Beyond Two Souls Eu vi o Dead Nation Um puta jogão E os caras Não falavam dele Eu falei Pô Os caras não sabem Valorizar o jogo Foda mesmo É No Play 4 Eu gostei do Bloodborne Ali Mas Ainda assim Eu acho bem inferior Ao Dark Souls A franquia Souls Que eu joguei o Demon's Souls Joguei o Dark Souls O Demon's Souls Também é bom Eu joguei no Play 3 Também Deixa eu ver Essas franquias Um chato Esse trem pra mim É Nossa O cara fica louco Mas velho Mas vai falar Que você nunca chorou No The Last of Us Eu chorei de raiva Porque eu olhava É isso É com isso Eu tô jogando Videogame Eu tô jogando ele Mas o que eu disse pra galera Eu tô achando comum Não é o jogo da vida Eu falo com os caras Às vezes Acho que o próprio hype deles Estraga os jogos Os caras colocam o jogo Num patamar Nossa Que não sei o que Que são os melhores E não sei o que Aí você vai jogar É um jogo comum Assim Mediano Normal Nada demais Nada de menos Também Mas o hype É tão grande Que você pega até raiva Você fala Puta que pariu É isso aqui que eles estão colocando Acima de tudo Você joga um The Witch Sei lá E os caras Tipo colocam um Last of Us Acima de The Witch Nossa É verdade Não gente Para Para Minus 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 E Ah eu só mostro isso no meu canal Mas é a minha opinião Se o cara quiser colocar Endeusar também Pode endeusar Mas a minha opinião Que é um endeusamento Muito exagerado Você pega Porque eu analiso bastante A questão de gameplay E você pega os gameplay Por exemplo Num chart de cara Não tem nada demais Nada 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 É um Terceira pessoa ali Você vai atirando ali Sobe uns trenzinhos Já era Não tem Não tem muito segredo Sobe os trenzinhos É que a Sony Ela tem A Sony principalmente A Nauridog Ela tem o O poder da ilusão Aquele negócio de Seja Ai Fica forçando aquelas piadinhas Em game É galera Criançada pira Não Realmente Eu tenho o Nathan Drake Aqui Realmente É um Tomb Raider Genérico Isso eu falo É No gameplay Não tem nada demais O Capim O Capim Nunca tinha jogado Um Shattered Na vida dele Nunca Ele ganhou um Play 4 Aquele Pony Station Ele ganhou Pony Station Olha só Como é que é As coisas Ele foi jogar Primeiro O Last of Us Ele nunca jogou O Last of Us Na vida dele Não conhecia A mecânica Não conhecia nada Ele já foi direto No modo punitivo Que é o Very Very Hard Que é um acima Normal Hard Sobrevivente Depois punitivo Depois punitivo Rapaz Eu tô normal Eu tô apanhando Igual um cachorro magro Ele foi direto Ele foi direto No punitivo Nunca jogou o jogo Na vida Ele zerou Numa sentada Sentou na cadeira E zerou Aí ele não gostou Ele não gostou Ele falou assim Não É porque você vai jogando É porque A gente joga muito em jogo Então a gente Vê quando no jogo Assim Às vezes Você morre Por causa do jogo E não porque você Faltou habilidade Bobeira né É Às vezes Porque o jogo Dá um O cara te vê Uma hora que não era Pra ele ter visto Então tipo assim É uns negócios Que você vê Que é falha do jogo mesmo E quando você tá jogando Em dificuldade mais alta Aí que fica mais evidente E aí os caras vieram Não porque você não deveria Ter jogado no punitivo Você tinha que ter jogado No normal Que ia ser mais divertido Beleza Aí ele foi lá E pegou o Uncharted Aí no Uncharted Ele foi no normal Ele falou Beleza Então eu vou colocar No mais difícil aqui né Eu vou colocar no normal né Porque aí Você vai jogando Como É o normal do jogo mesmo Ele foi lá Divertido Em 6 horas Então tipo Se você pegar o jogo Ele é o que? Você vai andando Aí você dá uns tiros Aí você continua E ainda andando Aí você faz uma escalada ali Que é toda pré-definida Não tem outras alternativas Eu vi aquele vídeo seu lá Os puzzles Bem 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 lero lero mesmo Os puzzles Nada demais Então tipo assim Aí eu não entendo Na verdade eu realmente Eu olho aquele jogo Eu não entendo Esse endeusamento Nesse jogo Não entendo mesmo Assim Eu sei que tem a questão Da historinha né Que a galera pira Que é Por mais que eu ache também Que seja uma história Totalmente clichê É um tema que a galera gosta Né Negócio de Caça o tesouro E não sei o que Aquelas CG's Tudo explodindo E pulando de barco E não sei o que Só que a gente não consegue Ver dessa forma Entendeu A gente vê a forma Do jogo mesmo De pegar o jogo Ver ali O game day mesmo E ver o que você Tá jogando de fato Só que é igual Fala Essa é a minha opinião Se o cara gosta Disso Normal Tranquilo Só que o problema É que se aparece Alguém com a opinião Que não gosta É o errado É o crucificado É o cara que Não entende nada De videogame Não é gamer Nossa senhora Quando eu leio isso Se você não gosta De um chato De você não é gamer Eu não vejo assim Eu comprei lá Ganhei o The Last of Us Lá veio junto Eu vou falar pro senhor Eu tô jogando Por que nego? Falou Falou que é bom O Kiko mesmo aí O Kiko mesmo falou Não joga mano Joga The Last of Us Vamos ver qual é que é Mas eu vou jogar Uma vez lá Terminar E acabou cara Porque pra mim Eu prefiro jogar Um Assassin's Creed Sei lá mano Tô me segurando aqui Pra não deixar ele E partir pro Black Flag Viu cara Ah vai Fala a verdade Vai Depois que o Tiff Tá aí na live Você vai decodar O seu Play 4 Vai para Vai passar o trator Eu vou passar o trator Para vai Para Você vai estourar O The Last of Us O Horizon Zero Dawn Você nem vai jogar Você já vai quebrar O DVD E a foto do Kojima junto Nossa O Frank vai fazer Desassinatura Ele vai conseguir Fazer uma desassinatura Pra você ter uma ideia Ele vai conseguir Devolver o Metal Gear Cara Agora uma O Tiff Você jogou Horizon Zero Dawn Tiff? Joguei algumas horas Jogou expansão? Não Não Nem comprei Se prepara pra pancada A expansão Tá gostosa De jogar Da raiva Da raiva A expansão da raiva Apesar que Sei lá Eu vejo o Capim jogando lá Aquele cara é hardcore Sai fora Não dá Não dá pra acompanhar ali Pegar o cara Eu mesmo não acompanho Tá doido O cara me letou Cuphead Não é difícil Eu também me letei Não é difícil Mas o negócio do cara É que ele joga É 20 horas direto O YouTube renderiza Até 12 horas de live Muitas vezes A galera não vê isso Mas ele faz 12 horas de live E 8 horas Assim Num assentado Porque ele faz 12 horas Aí ele para a live Volta E joga mais 8 Entendeu? E rebenta Então tipo assim Ele pega um Dead Space Um jogo assim Zera numa sentada Com o Monster do lado, né? É Põe o NRG Eu já falei Vai morrer ainda Essa porra Eu já parei Uma vez eu fui acompanhar Ele lá Peguei um Monster Bebi 2 ou 3 Monsters Numa tarde Meu coração Nossa senhora Parecia que explodiu Fui pro hospital Sério mesmo Falei com rapidez Sério Eu fui pro hospital mesmo Eu não tava conseguindo dormir Peguei o carro aqui Eu mesmo fui lá Falei O coração aqui Tá arrebentando Aí a mulher médica Perguntando Mas o que você arrumou? Ah, tomei uns energéticos Loucos aí Já meti um sorão Na minha velha Já você vai dormir Porque eu ia ser o otário O meu Caralho também Os sonistas estão tão zicando Aqui Hoje eu ia Eu ia sair fora Eu ia acampar Com os amigos meus E tal Começou a chover Falei Puta É foda As carne Cerveja Já tudo comprado Pior eu Semana passada Fui pra praia Peguei chuva direto A única coisa boa Foi que eu conheci O Ed Pessoalmente Ah, você foi pra Santos? Ed Eu tava em Praia Grande E acabei indo pra Santos Lá E o Ed me apresentou Um chope campeão Aí sim O Tiff eu conheci Eu já conhecia Mas tipo Eu fui conhecer Ele e a galera Da época do Orkut A gente fazia framework E era um framework Bem mais bacana A gente xingava a mãe Pai, tio Não tinha esse choro todo E eu vi ele Entrando nessa onda De framework Ele entrando na É o Ed Já tá mais tempo Bem mais E tipo Os caras todo dia Queriam que banisse ele Não, bane esse chato Esse cara é chato Mas eu falei Vou banir porque O cara não tá nem xingando ninguém Não, ele é chato Ele é um merda Que é o seu cafre Caralho Eu falo acerto Ele é bandido É Das comunidades Toda comunidade Ele faz exatamente O que ele faz hoje Ele faz exatamente Os caras Eles acham Que eu queria o Xbox Mil graus Só pra Ah não Que eu vou criar o Xbox Mil graus Que eu quero ganhar views Que eu quero ganhar dinheiro Não Eu já faço isso Faz anos E a gente se controla Na BGS E a galera Da comunidade E os caras Ficavam puto Os caras ficavam puto Comigo Porque eu não Eles xingavam minha mãe E eu falava Tá, mas e o crosschat Do Play 3 Eu falava Tá, mas e o crosschat Do Play 3 Como é que eu faço Pra jogar conversando Com um amigo Aí eu falava O cara ficava louco Porque eu não Retrocava xingando Também Eu retrocava Falando do Playstation Aí os caras Puto demais Pedia meu ban Aí o Red Era moderador Ele segurava a onda Fala Não, por que eu vou dar ban Eu sou boa Caixista, mano Naquela só tinha O Xbox 360 Não é não Deixa o cara aí Mas o O Frameware Sempre foi Dessa maneira Como é hoje? Não Processo pra cá Pra lá Desse jeito Não Naquela época Eu acho que era Mais pesado ainda Porque lá Era xingamento Pegavam foto Da minha namorada Fazia montagem Volta aí Volta aí O cara fazia tudo Eu assim Eu nunca liguei não Eu acho que Eu sempre tive um negócio Que se você tá na internet Ali, cara Você não pode ter Você não pode ter Muita frescurinha não De cara te xingar Você vai ficar ofendido Você tem que Tem que aguentar Você tá ali Se você não Aguentar Paulada, né É, sai fora Se você não gosta Sai fora Sai quebrando Eu Eu tretava todo dia Com um advogado lá Sonista Advogado mesmo, cara Não De ouro Sim Não esqueço dele Todo dia ele abriu o top Pra me xingar Pra me tirar da moderação Todo dia Eu xingava ele Todo dia Eu não sei como levei O processo desse cara Até hoje Todo dia Todo dia Os caras se matavam Nossa Eu só vim conhecer isso aí Hoje Nos dias de hoje Que é de dois anos Três anos pra cá Na verdade Eu conheci você No vídeo Do zangado Né, Tiff Ah, nossa Que zangado Nem me lembro Eu vi lá Começou o zum 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 De você falando lá Do zangado Do papapá Começou umas piadinhas De very easy Falei, mas que caramba É isso aí Pra onde que tá vindo Porra, mano Aí eu vi lá O tio louco lá Fez um vídeo falando de você Falando lá Do Na época Eu lembro Aí eu vi ele falando Até falou bem Aí a gamertag Valia, né Exatamente Aí ele falou Falou, não Mas o Tiff Ainda pegou leve com ele Eu falei, mas O que é, mano Aí que eu te conheci Que eu fui ver lá E vi seus vídeos, rapaz Dali pra cá, mano Dali pra cá Não tem como Informação, cara Pra pegar informação Não adianta ler matéria É ver vídeo seu, cara Você já fala matéria De Xbox tá foda Você vê as coisas Que a gente posta Num canal lá Ninguém fala nada Você vê aquele negócio Do presidente da Sony lá Que foi todo arrogante Lá com o próprio Porra, mano Porra ali Pô, ninguém falou nada, cara Na época do Eu falei pra galera Eu falei pra galera Por mim Sinceramente Por mim Na hora que o cara Falou aquilo Não só o carinha Que ele se dirigiu Mas acho que todo mundo Ali tinha que ter levantado E não pode deixar o cara só lá Ia ser foda demais Nossa senhora Ah, sim Ó, se o cara Se só o cara Que falou não lá, né Se só o cara levantasse Fora embora Fosse embora O carinha lá Já ia ficar chateado já Sim Já ia ficar chato Sim Mas não fizeram isso Uma coisa que eu tava vendo Eu tava jogando Esses dias aí O Play E o cara mostrou pra mim Falou É, mano Dá uma olhada aqui Aí ele mostrou lá Um share lá Que dá pra você jogar O jogo do cara No videogame do cara, né Sim Ah, sim É, esse negócio Ele mostrou pra mim Tá vendo? O povo não fala isso Aí eu tava conversando Com o Vanson O parceiro do canal Ele falou Então, cara É esse que é o erro dos caras É, nessa guerra aí Tipo assim Tem você Tem o Mil Grau lá O Mil Grau Fala lá Fala lá Às vezes fala um monte de merda Arruma briga Faz o carai lá Só que o que que acontece Ele também mostra Surgiu coisa do console Ele mostra Ele põe lá Tudo que o console tem E os outros Você põe lá O PSN Sol Stop E companhia Os caras só ficam Falando água, velho Se os caras parassem um pouco E mostrassem também As coisas que o console tem Seria melhor, pô Do que só Eu não assisto, né Mas a galera sempre me conta As coisas, né Sempre vem um Twitter lá Ah, não sei o que Falou isso Não sei o que Falou isso Aí eu sempre Eu sempre respondo Tá, mas Estão jogando videogame? Porque o meu canal A gente tá Exatamente Então, enquanto Não pegar pra jogar Videogame Eu sinto muito Mas pra mim É totalmente irrelevante Porque ficar lá Fazendo listinha Não sei o que Mas não joga Acho que o O essencial de tudo É você pegar a porra Do controle Sentar na merda do sofá E jogar videogame Jogar e conhecer É muito por isso Que eu ainda tenho Play 4 Porque eu faço questão De pegar um Play 4 Pra mim Os caras às vezes falam assim Ah, por que você zerou Então tal jogo Lá no Playstation Cara, porque pra mim Zerar um jogo Não vai doer Eu zero jogo ruim Jogo bom Não tenho dessa Assim, sabe Acho que a galera Ainda tem uma visão Tipo assim Ah, se o cara Jogou o jogo É porque ele gostou Não, eu jogo qualquer coisa Nossa, eu jogo jogo ruim Jogo bom Tô nem aí E aí eu faço questão De muitas vezes zerar Um jogo de Playstation Pra virar E ainda zoar Ainda Virar Ah, joguei esse Joguei aqui Achei uma porcaria E aí Você vai fazer o que? Vai chorar? Só não fala mal Só não fala mal Do NEC 2 Que o Eddie Vai ficar magoado Pro Eddie NEC 2 É gote Eu não tenho ideia Meu Deus Abandonei esse afinal Abandonei Nossa Que ele chefe Eu peguei essa merda No lançamento Ele tá vendendo Um console Ele já falou Que o último jogo Que ele for jogar Na hora de entregar Vai ser o NEC 2 Nossa O Eddie Como que é? Você põe um elástico Lá e um barato No botão Você põe um elástico No botão direcional Pra frente Você cola o X Você zera o jogo É isso É foda É foda Então Mas é É isso aí Você zoa pra caralho Só que Você mostra Muitas coisas As coisas que o console tem Você tá na frente Você mostra tudo O que tem no console A vez você fala Antes dos outros ainda Sim Eu já fico de olho Lá Nem tudo ali E os caras Eles não entendem Que Olha o nome do canal Mil graus Mil graus As vezes os caras vão lá E ficam me cobrando Imparcialidade Eu não sei Não sei o que essa geração Tá querendo Você entra num canal Mil graus E quer cobrar Imparcialidade Outros falam Eu acho muito engraçado É porque Eu não sei se vocês acompanham Mas eu acompanho muitos canais Mil graus De futebol Tem de tudo Tem até de cidade Tem Cidade São Paulo Mil graus Então tipo assim E eles ficam fazendo guerrinhos também Tipo Ah São Paulo é melhor que Rio Rio é um lixo Entendeu Cara é a mesma coisa E sempre tem os mimizetas Você vai nos comentários Sempre tem Os caras lá E os dois são bons Ah mano Cala a boca Os dois são bons Ou aceita zoeira Ou sai fora Acabou Eu tava vendo o Capim Desmontou um cara ontem Acho que foi ontem Eu tava acompanhando a live O cara chegou Ai Seria bom Se eu pudesse ter os dois Os dois são bons Aí o Capim Ah seria bom Se pudesse ter os dois E não jogar nenhum É Exatamente Quanto mais tem Menos joga O que mais É Tem muitos que chegam pra mim E falaram assim Os dois são bons Eu tenho os dois Tá Eu tenho os dois também Eu acho o Xbox melhor E aí Acabou Entendeu Acho que no final das contas Isso aí vai ser opinião E outra coisa No nosso canal Quem assiste mesmo Vê que a gente não fica tentando Vender Xbox Falando pra pessoa Comprar Xbox Eu mostro o Xbox Eu mostro Como a mídia É muito diferenciosa Contra o Xbox E mostro os jogos De Xbox Mostro as vantagens E tudo mais Agora quem No final das contas Se o cara vai comprar ou não Quem decide é ele Problema do cara Quem sou é O dinheiro é dele Que trabalhou lá Conquistou o dinheiro dele Quem sou eu Pra falar Não, você tem que comprar um Xbox Você não pode comprar um Playstation Mano Você compra o que você quiser Você compra o que você quiser Você pode Posso usar Você pode me usar ali Pra ver ali as coisas do Xbox Agora É Pediu uma opinião Mas pra comprar É o cara que vê É Vale ou não a pena Sai fora Tô foda Dei essa pergunta Tiff Vale ou não a pena Mano Quem sou eu Pra falar o que vale ou não a pena Pra você Vale ou não a pena jogar É Vale ou não Tiff Agora que eu compro O Call of Duty Ou FIFA Mano Vem lá É o seu gosto Como é que eu vou saber Você só mostra as coisas Que tem lá E pronto É Tô mostrando os jogos de Xbox Aqui ó O Force é assim O Gears é assim Campanha Multiplay Gostou Viu as gameplay Pela gameplay Dá pra ter uma boa noção Gostou Achou da hora Então compra lá e joga Também não é um bicho de sete cabeças Comprar um jogo e jogar Nada Do contrário É Isso que é uma coisa que eu queria Eu queria Inclusive se tiver alguém Que tivesse essa intenção Ia ser da hora Se tivesse um canal Até hoje eu não sei como é que não surgiu Um canal assim De Playstation Que jogasse Playstation Igual na mesma pegada Que a gente joga Tipo Um canal que lá no começo do ano Tivesse pego lá Quais jogos que o cara Saiu lá Saiu lá O Persona O canal foi lá Pegou o Persona E trouxe o Persona Completo no canal Ao vivo Em live E aí pegou O Ryzen Zero Dawn E pegou não sei o que E pegou Traz os jogos no lançamento E mostra os jogos Porque Fica só fazendo Ah não Porque tem esse jogo Mas o cara não se interessa Não vai comprar Não vai jogar Só tá querendo inflar A listinha na internet E no final das contas Não joga É isso que eu fico triste Como que muitos Não jogam A porra do videogame Eu fico indignado Eu falo Não é possível Que os caras Não jogam Isso tudo que falam Na internet Mas é difícil Porque pra fazer isso Aí o cara primeiro Tem que gostar Eu por exemplo Eu jogo pra caramba Eu trampo a noite Eu passo o dia inteiro jogando Mas o dia inteirinho mesmo Comprei um Play Não por causa dos exclusivos Pra testar Pra ver qual é que é Eu poderia fazer isso Eu sou caixinha mesmo Curto A minha preferência é Xbox Eu poderia Trazer os jogos do Play Igual você tá falando Mas eu já não curto exclusivo Então Sei lá Tinha que achar um cara Que gostasse de jogar Primeiramente E pro lado do Play É meio complicado É meio difícil E é essa que a gente pega Na zoeira Porque eu tô comprando Os jogos de Playstation Eu tô zerando Os jogos de Playstation No meu canal E mais os Xbox E quem é Soninho? É Nada né Tipo você vai no meu canal Lá Você tem lá O The Last Guardian Completo no canal O Killzone Completo no canal Você gostou Do The Last Guardian? Não Não Achei muito fraquinho Cara O Shadow of the Colossus É da horinha Pra época Deixa eu perguntar O Last Guardian Eu não gostei Achei os Puzulzinhos Muitos Se você ver o meu Se você ver o meu Porque ele é só Puzulzinho É só Mexe ali Não sei o que Abre aquilo ali Aí você vai lá Você vai lá ver A minha live Lá cara Eu não tive assim Nenhuma dificuldade É só Só vai andando ali Naqueles Negocinhos Gostei muito não É Aí por exemplo No meu canal Lá você entra Lá tem um Neck Completo Tem o Last of Us Tem duas campanhas Last of Us Eu fiz uma no Hard E o Capim Fez uma no Punitivo Tem um Chartered Completo o primeiro Tem Killzone Neck É Mas tem uma Completo Last Guardian Putz Nem lembro o que mais Tem um Chartered 4 Eu não terminei ainda Então tipo Você entra no meu canal Tem mais jogos Completos de Playstation Do que os próprios canais E se dizem Né Sonistas E não sei o que E gostam do Playstation Mas na hora de jogar Mesmo Pegar o jogo lá E jogar Ninguém quer né Isso que é foda Aí é Aí como é que eu Como é que eu dou bola Não tem como Deixa quieto É Deixa eu Tem muita coisa pra jogar Deixa eu perguntar aqui Oi Tiff Tiff Já teve Peraí se eu vou só avançar Mais pra ele Tá meio baixo aí Carinha Tiff Já teve algum Planista que já Te parou na rua Pra chegar na porrada Que nem Que nem eles prometem Ou não Não Mas é meio difícil hein Jamais Onde o Tiff Onde o Tiff vai O Tiff vai cheio de segurança Igual na BGS lá Né Tiff É Meu segurança de 500 mil Não Não Nunca teve Já foi Deixa eu ver BGS 2 mil Já teve Já teve Não vou falar amigo Conhecido Que o cara Que eu conheci Da minha cidade Que os caras Tipo Me bloquearam no Facebook E não me cumprimenta Mais na rua Por causa do caralho Nossa Tô louco É Já teve Ixi Tipo O cara que O cara que é Soninho né E eu sei que é cara Que não joga É isso que eu fico puto Porque é cara Que tá assim Igual esses dias Eu tava Foi no Natal Tava na Na ceia lá Da minha família Aí minha prima Tava com um namorado novo lá Beleza Aí Conversando com o namorado dela Né Ela Aí um cara Um Um primo meu Comentou né Que eu tinha um canal E não sei o que Que era um canal Que zoava o Playstation Aí o cara ficou assim Como assim zoar o Playstation Playstation melhor Todo mundo sabe Todo mundo tem Playstation E o cara falando pra mim isso Né Você imagina a minha cara Aí Eu fui E só perguntei assim Qual Playstation que você tem Aí o cara falou assim Então Eu tinha um Play 3 Mas eu vendi Agora eu tô sem nenhum Entendeu Ai cara É logo pra quem Então é Eu falo assim É isso Entendeu É o A grande maioria É isso aí O cara Ele não tem ali Ele não Ele não tá afim De conhecer os consoles Saber como é que são Cada console Ele só tem aquela visão Porque o cara Provavelmente é um cara Que cresceu na popularidade Do Play 2 Do Play 1 Talvez comprou um Play 3 Eu perguntei o que ele jogava No Play 3 Ele falou que jogava Fifa Só Mais nada E Entendeu Então ele tem essa visão Eu nem comecei Eu nem rendi Eu falei Como é que eu vou discutir Videogame Com um cara desse Se eu falar o que é um cross chat Ele não sabe o que é Falar assim Tá mas Como é que você jogava online No Playstation Sem cross chat Ele nem ia saber O que é isso Que eu tô falando Então Deixa quieto Mas é Dá pra ter uma visão De como é A galera Mas aí já tive esses casos Agora de briga Assim Jamais Eu sou um cara Muito tranquilo Quem me conhece Sabe que eu sou Muito tranquilo Ainda mais A questão de briga Acho que eu nem lembro A última vez que eu briguei Eu acho que é por isso Que você tira os outros Do sério ainda Essa tranquilidade É então Muita gente fala isso também Fala assim Eu acho que o cara Tem tanta raiva Do você Que você não fica nervoso Com eles Só vi dois vídeos Do Tiff Hoje sério Que foi o que o Ed Falou Que foi a resposta Que o Tiff Deu Da Games It Gold E Da outra vez Que o Tiff Falou que Esse é o irmão desse E a gente se vê Na BGS Foi Ironia Eu tinha combinado Com ele Já Isso que eu ia perguntar Você que já é um Youtuber Consagrado Tudo aí Vai fora Não falei que ia passar folha Não, mas fala aí pra mim Você que é um cara grande Bem dizer Não sei citar Não vou citar nomes De maneira nenhuma Mas já teve Muitas tretas Fudidas Aí Você sabe Alguma É tipo assim É treta mesmo É coisa foda Mesmo Ou é Às vezes Sem se combinam Do meu lado Não Eu já vi que alguns caras Ficam bem putos Assim Mas do meu lado Não Porque se você ver Os meus vídeos Em momento algum Eu pego a pessoa Pra ofender Não, não Mas tô falando no sentido assim Teve algum momento Vocês tipo assim Se combinaram Falou Vamos tretar aí Não Isso não Então é treta mesmo É o cara querendo É É porque na verdade Por exemplo Aí vai lá O David Jones Faz um vídeo Falando que o iExcess Você paga pra jogar demo Puta que pariu Só que beleza Ele falou isso Só que o que que acontece Eu tenho uma página No Facebook Eu comecei pelo Facebook Tem 150 mil pessoas Então cara A gente vai lá e posta Ah tá O jogo saiu no iExcess Aí vem aquele monte De pirralho Falando que não vale a pena Porque você paga Pra jogar demo Sério? Nossa É lógico É o que mais acontece Eu fico sabendo disso Eu não fico no canal Do David Jones Eu não fico no canal Do 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 Fiasco Do Zangado Você fica sabendo Pelos minions Pelas pessoas Essa ideia Eu só fui conhecer o Zangado Por causa do que ele falou Do Halo 5 Acho que até antes É do Halo 5 Eu só fui conhecer ele Até então eu não conhecia Isso foi em 2015 Até 2015 Eu não sabia Quem era o Zangado O BRKS Edu Também Eu só fui conhecer agora 2016 2015 Só nessa época mesmo Do canal Porque antes Assim Eu nunca acompanhei Nenhum youtuber Eu nem sabia direito Eu sabia que tinha uns caras Que jogavam lá Mas Aí depois que eu comecei Com o canal Então as coisas Chegam em mim Muito rápido Então por exemplo Direto eu estou recebendo lá Ah Igual recebe aqui Não sei o que Da chip art Falou de você No vídeo Tal minuto Tal segundo Entendeu Aí muitas vezes eu abro Muitas vezes eu não abro Porque as vezes Não é que eu vejo o conteúdo Eu vejo que os caras Eles estão querendo Daquelas indiretinhas Não sei o que Então eu deixo Mas quando as vezes O cara passa Uma puta desinformação Aí não dá né Igual esse negócio Do IEX Do demo Aí eu me senti assim Na obrigação De pô Eu tenho que fazer um vídeo Falando que o David Jones Falou bosta aqui Né E como é que eu vou fazer Pra esse vídeo Chegar no máximo De pessoas Eu vou ter que usar A thumb ali Eu vou ter que colocar O nome dele No vídeo E tal E aí que a galera fala Ah você está querendo Viu Não Estou querendo que a galera Fique ciente Que ele está falando besteira Né E aí por exemplo Aí ele vai lá E fala Não porque Nossa Esse cara também É um Messi Aí ele fala Que ele jogou Todos os hails Que queriam No meio urbano Mano Quase todos os hails Tem passagens Meio urbano E aí tipo Aí a galera vem Faz um puta textão Lá no No canal No facebook No twitter Comigo né Falando com a gente Falando assim Pô o hailo é legal Mas bem que podia Né Ter um hailo No meio urbano Aí eu olho Caralho E aí que eu vejo Que são esses caras Que conheciam De fato O que eles falam Assim E coa na internet Que vocês não tem noção Cara Eu vejo assim Eu Igual o Sidão lá Fez as listinhas lá Né Ah e que Olha aqui A Microsoft Só tem 3 jogos E o resto Eu esqueci E agora tem 10 E olha aqui os 10 Aí dos 10 Aí ele fala Bissolver Que é um jogo Que já foi anunciado Para o Xbox Entendeu Então ele fica Enchendo listinha E aí ele vai lá Fica 10 jogos De Playstation Eu poderia Ficar 10 também De Xbox Entendeu Aí ele vai lá Fica 10 de Playstation 3 de Xbox E ainda paga de isentão Acho que o pior É na hora que o cara Paga de um imparcial Né Porque se o cara Vira e fala Ah eu sou um fanboy Da Sony Eu vou usar a Xbox E tá aqui Beleza Aí todo mundo Já sabe a tendenciosidade Dele Igual já sabem a minha Né Eu não sou Eu não fico aqui Pagando de Ah eu gosto de tudo Pra mim tudo é igual Só que o cara Que acompanha Esses caras Né Esses caras aí Que tem milhões de inscritos Eles veem neles Como pessoas Totalmente Imparciais São os caras Que realmente Falam O que tá acontecendo E não sei o que Só que na hora que você vai ver São caras que não jogam Xbox Que jogam Só que não né Só fica só martelando Pra cima da Microsoft Da Xbox Né Então É Nossa Isso aí Aí beleza Aí eu vou lá e faço o vídeo Retruco Refuto lá E aí os caras Né O que acontece Os fãs deles Né Eles nem veem o conteúdo Do vídeo Alguns Muitos veem Tanto que muita gente Chegou pra mim Flói Eu era fã Da Zangado Eu assisti o Zangado Mas depois daquelas coisas lá Eu não assisto mais Entendeu? Mas a maioria Esmagadora Nem assiste os vídeos Eles acham Que eu fiz um vídeo Pra xingar o cara E ponto Só que de fato Eu tô ali Refutando ali O que ele tá falando O que ele tá espalhando Na internet Então é E é igual É igual eu comento Você vê no começo do ano É muito claro isso No começo do ano Todo mundo Quem tá acompanhando A geração Tá vendo que a Sony Ela lança Os exclusivos dela No primeiro semestre O Charter Saiu no primeiro semestre O Charter 4 O Bloodborne Em 2015 Saiu no primeiro semestre E no final do ano A Sony praticamente Deixa por conta Das multiplataformas Só sai multi Só que o que eles fazem No começo do ano Que a Sony Nesse começo do ano Por exemplo Que lançou aqueles joguinhos Na verdade nem é a Sony São outras empresas Que tem essa Fizeram um jogo só Play 4 PC Não sei o que E lançaram ali Pro Play 4 Então você viu que Nessa época A mídia inteira Pegou pra falar Que a Xbox não tem jogo E agora no final do ano Que a Microsoft Lançou jogo E não sei o que Sai no console exclusivo Xbox Não sei o que Aí ninguém tá falando nada De jogo no Play 4 Sendo que só saiu O Gran Turismo Tá todo mundo calado Fingindo que tá tudo bem Vamos ver esses trailers aqui E tá tudo bem Entendeu? É isso que eu fico puto Como que é Como que eles vão Manobrando as coisas Eles vão Mostrando o que quer mesmo E tipo O final do ano passado O Xbox vinha Do Record Gears 4 Forza Horizon 3 E o DR4 Com exclusividade Sim E aí eles praticamente Esqueceram isso Passou dia 31 de dezembro A 1º de janeiro Não vale mais Né? Esses jogos E aí pegaram Ah não Aqui ó Yakuza Graffiti Rush Aí eu falava Ah velho Tão de brincadeira Comigo né? Não O duro que é Agora eles Tipo assim Eles faziam isso Que você falou Mas agora não estão Nem disfarçando Qualquer coisa Não gostou Pega a porta da rua A porta tá ali Sim E pra mim É irrelevante Esse negócio De ficar fazendo Listinha pra um lado Listinha pro outro Eu sou um jogador De Gears Eu sou um jogador De Reino Não interessa O que tem lá Do lado do Playstation Tô cagando Entendeu? Do mesmo jeito Um cara é Vamos supor Não sei se eu posso Falar isso Um cara é o jogador Entre aspas De um chato Ele não vai Ele não tá nem aí Pra Gears Pode sair 10 Gears No ano Que ele vai querer Jogar um chato De dele lá E acabou Não adianta Querer ficar impondo Listinha pra cima do outro Listinha pra não sei o que A mesma coisa É gosto pessoal Acabou Acabou Os jogos que eu quero Que eu gosto de jogar Estão no Xbox Ponto final Eu gosto de jogar no Xbox A minha plataforma Xbox Então O cara vim tentar Argumentar pra mim Porque Playstation Ah não Porque olha Saiu o Yakuza Saiu o Gravity Rush Aí o que eu vou lá E faço Eu vou lá Compro esses jogos Faço live Deles ainda E ainda falam assim É isso aqui? É isso aqui que vocês Queriam que eu comprasse? Aí os caras Ficam loucos Aí é foda Cara Aí é foda É a mesma coisa Da galera da Nintendo O cara compra um Nintendo Switch O cara sabe que ele não vai jogar Assassin's Creed Não vai jogar A maioria Um The Witcher Não vai jogar um Dark Souls Ele sabe disso Ele tá comprando ali Por causa dos jogos da Nintendo Acabou É quem sou eu Pra ficar empurrando Não Porque eu posso falar Eu não compro um Nintendo Switch Por causa disso Diz disso Agora O cara que compra lá Tem os motivos dele Do mesmo jeito Que um cara compra o Xbox Ou Playstation O negócio é que eles não aceitam Os motivos Que um cara compra o Xbox E é o que eu vejo muito Na internet Se o cara gosta do Nintendo Nossa Olha Ele é um fã da Nintendo O cara compra o Playstation Nossa Ele é um fã do Playstation O cara compra um PC Monta um PC Nossa Ele é um fã do PC Moba MMO E não sei o que Legal Bacana O cara fala que é fã de Xbox Ele é fanboy Ele não Mas olha aqui Você pode montar um PC Os exclusivos do Playstation Entendeu Então o cara não aceita Que o cara gosta de Xbox Os caras não aceitam isso É isso que eu fico indignado Falo Como assim cara Os jogos que eu quero jogar Tá aqui A minha plataforma Tá aqui Os meus amigos Tão aqui Acabou Não quero saber Motivinho lá De Você querendo me empurrar a gosto Pra sair do Xbox Eu não vou sair Do mesmo jeito que eu não quero Que você saia do Playstation Entendeu Você faz o que você quiser Igual eu falo O Kiko caiu? Cadê o Kiko? Não, tô aqui Tô aqui Tô aqui Não, tô deixando o momento do Frank O Frank não vai esquecer Esse momento nunca Na vida dele Verdade Verdade Ô Tiff Mas é Esse negócio da mídia toda É grande Tem pessoas Que é contra a Sony Eu sei Tem alguns youtubers Mas a grande maioria A grande massa mesmo Você sabe que é contra A Microsoft É contra o Xbox É óbvio Mas eu estive pensando Cara Dinheiro Será que a Sony tem tanto dinheiro Pra pagar todo mundo assim? Será que é dinheiro? Não, eu não acredito que seja dinheiro Eu acredito que o cara É igual por exemplo Vários jornalistas Que a gente já viu Por exemplo O cara que fez uma matéria Da UOL lá Sobre o Xbox Anex Olha só A Microsoft Pagou um cara Da UOL Eles põem isso na matéria Ele coloca isso na matéria Que foi patrocinado Pela Microsoft Então a Microsoft Então a Microsoft pagou um cara Pra ir lá nos Estados Unidos Pra analisar o Xbox Nossa Velha Imagina Cara Você é um jornalista Você vai analisar Você vai ver o console Mais poderoso Do mundo Você vai lá nos Estados Unidos Ver a bancada Da empresa Isso é normal A empresa fazer isso Não é que ela tá querendo Comprar a opinião dele Mas ela tá Querendo que ele divulgue Ele mostre Como é O console O cara Você vai ler a matéria do cara Eu até trouxe isso no meu canal É totalmente Sem noção Tipo O cara não fala das coisas que O cara do Xbox quer saber Entendeu O cara do Xbox quer saber Se instala jogo mais rápido Se a Dash é a mesma Se as features são a mesma Se tem alguma coisa a mais Como que tá a diferença real Dos gráficos Do loading Esse tipo de coisa O cara quer saber Ele quer saber a diferença Pra Xbox One Só que o cara que foi lá Ele fez uma matéria Ele falou assim Ah Os gráficos são bem legais Mas será que vai vender Tanto quanto o Playstation Entendeu Tipo Mano O cara tá fazendo Uma propaganda de venda De Playstation Numa matéria Que a Microsoft Pagou pra ele analisar O console Entendeu E aí na hora que você vai No perfil do cara Por exemplo Você vai no perfil dele No Twitter Você vê lá Que ele não tem Xbox Né Você vê lá Por exemplo A capinha dele No Twitter É sempre o Last of Us Ou um joguinho japonês La Persona Não sei o que Né Você vai ver os tweets Do cara É tipo assim Nossa A Microsoft Não sabe fazer jogos Meu Deus Microsoft Isso Sempre sentando o pau Na Microsoft E um cara desse Vai fazer uma matéria Sobre Xbox Anex Então como que um cara desse Vai trazer informação Para os fãs de Xbox Não vai O cara não vai Na verdade ele deveria trazer Porque o papel do jornalista É esse Mas ele não faz isso Ele não faz Ele não passa a informação E isso é a mesma coisa O dia que saiu as specs Lá O Joãozinho da Adrenaline Ele foi fazer uma matéria lá Ele falou assim É ele é muito poderoso Vai rodar em jogos Enquanto cá Não sei o que Mas Aí ele fala assim Mas ele nunca vai ser Tão poderoso Que vai rodar um Last of Us Parte 2 E vai lá e coloca O jogo No meio da matéria Que brincadeira Com a minha cara Né cara Então imagina Você é um cara de Xbox Você quer saber do Xbox Beleza Aí você entra na Adrenaline Você vai ver a matéria E lá na matéria Ele tá lá falando Você quer saber de Xbox O cara tá lá falando Ele é muito poderoso Mas ele não vai ser Tão poderoso Ele nunca vai ser Tão poderoso Que faça rodar Que ele vai fazer ele rodar Um Last of Us Parte 2 E bota o trailer O link do trailer Lá no meio da matéria Do Xbox Mano Isso é uma opensa O cara do Xbox Porque o cara do Xbox Eu tô cagando Pra Last of Us Parte 2 Eu não tô nem aí Eu quero saber Do meu videogame Eu quero saber As informações dele E tudo mais Entendeu Não é a Sony Que vai lá Nossa Fala isso aqui Não É o cara mesmo Que já vem ali Dessa época de Play 2 E você vê Depois a gente descobre Que você vai descobrindo Você descobre Que o cara não tem Xbox Que ele não joga Xbox Então é sempre assim Infelizmente Eles colocaram nessa mídia Só a carinha de Playstation Só a cara de Playstation Eu até conheço uns de Xbox Isso é que é foda Só que os caras Que eu conheço de Xbox Eu conheço um da IGN Então tá bom Frank Eu tô saindo aqui Demorou Opa Tá saindo? É Deixa eu saber Uma coisa só Tem uma notícia Eu acho que o Last of Us Partido Mas aí O Verdade do Choro Caxista Vai ser 4K Verdadeira 60 FPS No PS4 Pro Vocês acham que é verdade? Até parece Jamais Nunca Vou esperar pra ver Nem o Remaster Tem uma notícia Correndo Não é Game Vício Lá Não é Game Vício Não é Game Vício Não Agora você deixou o Tiff Numa cidade de pico Como ele vai conseguir Eu espero que sim Porque vai ser o primeiro Como ele vai conseguir Revogar uma notícia Da Game Vício Igual o menino falou Mas nem o Remaster Roda assim Eu fico imaginando Se é da Microsoft O PS4 Pro Nossa Ela lança um console Assim Sem noção nenhuma Sem propósito Tipo O que eu faço Com isso aqui Não tá rodando Em 4K os jogos Tá bem inferior A concorrência E aí Como é que faz? É só pra gastar dinheiro É Só pra fazer Ou você comprou o Pro Não, não Eu comprei o Slim Para falar a verdade Até o X Eu vou esperar Um pouquinho Baixar Eu falo com o pessoal Não precisa ter pressa Agora Eu falo assim Se você já tem Xbox One Tenta investir Numa TV 4K agora Não compra o X direto Pra jogar na Fogade Porque você vai aproveitar Óbvio Melhoria gráfica brutal Mas Se você já tem Xbox One Então você já tem O que jogar Então você já tem Os jogos ali E tal Continua jogando Eu tenho o Slim Eu tenho a TV 4K E na hora que a TV 4K sair Você Eu até tenho A 4K aqui Mas o que eu tava achando Eu tava achando Que era só a questão Dos jogos Aí teve um camarada Que falou que Que realmente O Como que fala O load O load é mais rápido Agora você tá falando Que o jogo realmente Não só o 4K Tem diferença Eu não sabia disso Mas eu tava esperando Abaixar o preço um pouco Tiff E arrumar essa dash Essa dash Deu pepino Qual Essa nova atualização De dash Agora tá começando A arrumar Mas deu pepino Pra caramba No mixer Você entendeu Pra mim mesmo Ah é Eu vou falar O que eu uso aqui Nunca deu problema não O que eu uso O Ed O Ed já falou isso Falou que O único mixer Que funciona É do Xbox Mil graus Todo mundo Tem problema Com mixer Eu tenho Tanto problema Na transmissão Eu te conto Às vezes Ele não segura O vídeo E o formato Que ele cria Quando você baixa O vídeo O formato que ele cria Vários problemas Aí eu tava esperando Isso aí Falei vamos ver Vamos esperar A gente usa Placa de captura Ah sim E já faz Via restream Então já faz Um backup Pro Utoba Ah entendi Não não Eu usava Eu usava Placa de captura Também Mas aí eu comecei A usar nele Aí deu uns pepino Falei não Vou esperar Vou esperar Melhorar essa dash Que lança Eu até acho Que lançaram Essa dash nova Aí Pros demais Será Foi pra poder Pra poder Pro Kdox mesmo Ou não Lançaram já Antes Acho que foi Você fala Essa dash Que chegou A última Agora Essa atualização Lançaram Lançaram no tempo Correto Certo Ou já lançaram Antes Pra poder Todo mundo Testar mesmo Pra lançar No X Ah eles lançaram Perto do lançamento Por causa do É lógico Perto do lançamento Do X Acho que muito Por causa do X Mesmo também Porque ela trouxe Foi essa que trouxe A retro Foi né A retro Acho que foi Não A retro foi A retro foi a Dash anterior Ah não A retro do Primeiro Xbox Que eu tô falando Ah não Foi essa Ah foi essa Foi essa Entendi Foi essa sim Foi essa aí Aqui eu não Eu não mexo Muito Eu mexo Nas coisas Básicas Aqui Grupo Clube Essas besteirinhas Esse negócio De mixer Eu não mexo Nem abro É mais o capim Mas aí é aplicativo Você tem que arrumar Então um aplicativo O que eu mais tive Problema Foi com isso E com os controles O controle Eu não perdoei Porra mano É muita gente Reclama Mano Foi 3, 4 controles Teve um controle Que eu comprei Que deu problema Em 10 dias 10 dias de uso Ele ficou indo Pra frente direto Tá ligado Ô Frank Essa sua mão A sua mãozinha De vovó Também É coisa de doida Agora parou Você é do tempo Que jogava Decathlon No Atari Aquele que se arrebentava O controle Caralho O Frank Deve fazer a mesma coisa O controle do Xbox Só tem que fazer o controle Titânio Pra ele Coisa de louco Mas controle de Elite Você tem também Ou não? Não tem nada Só tem o Xbox Slim mesmo E agora o Play Normal Não tem o Elite E a TV Eu comprei esses dias A TV 4K Ó que legal De boa Não vi assim Muita diferença Assim Grande Na imagem É 43 polegadas Não vê muito Fica na miúda O fanboy Deve ter uma 8K Fica na miúda Nem cumprir Quanto caindo Rapaz Ô César Deixa eu te perguntar Uma coisa A Microsoft Dos Estados Unidos Ainda vai te enviar O Xbox One X Ou se transferiu Pro Brasil O que a gente ganhou É da Microsoft Dos Estados Unidos Ah tá Entendeu Tanto que ela Não veio com aquele Kit de games lá Você viu Ah eu vi Mas eu só fiquei sabendo Diz depois Não veio com Não veio com o que Desculpa Kit com os jogos lá Ah os bundles Isso eu reparei Ó link da matéria Do K Do Telefus Tá Tá aí no chat Aí ó Telefus Ah mas PCL só os top Mano PCL só os top Ah não Não Para com isso Para com isso Tá teu momento Tão legal Por favor Completamente O Capim já abriu Live lá do Pugby Não o Capim Caralho Capim tá foda Mano Tem gostado do Pug Tá Tem live Deixa eu avisar agora Pra tu Não É uma matéria Aqui Do The Last of Us Parte 2 Mas isso aí Não sei lá Não saiu de 2030 Não Cara 2035 É por aí Mas uma coisa Que o pessoal Também não entende Negócio dos 4K Que a gente tá zoando É justamente A gente tá dando Troco Ah sim Quem acompanha O canal Eu sempre falei Beleza Melhores gráficos 4K Independente disso Eu ia continuar No Xbox O negócio é jogar Videogame 4K Imagem borrada É Mas eles pegaram Tanto no pé Do Xbox Por causa de 900p Não sei o que Eu tô dando Troco Só que agora Eles não entram E dá pra você ver Como que Nossa Eu falo com vocês Cara Esses caras A milha Fala nada Vocês lembram Daquelas tabelinhas Meu Deus Eu lembro Que eu trabalhava Antes de eu ter Qualquer um desses videogames Eu tava pra comprar um deles Tanto é que eu comprei A caixinha Comprei o Xbox E eu trabalhava Num camelódromo Um camelódromo Aqui na minha cidade E tinha um camarada Ali que ele gravava Jogo Pirata Tal Vendia console Vendia guitarra Vendia bonequinho Vendia tudo E ele falou pra mim Ele falou Pô mano Você vai comprar Eu falei Vou comprar Vou comprar um Xbox Não mano Compra o Playstation Mas por que Playstation Jogo tal Ó 1080p 60 No Na caixinha 720 Jogo tal 1080p Tudo era 1080p 60 Na caixinha 900 900 720 Tudo assim Nego fala Que não é Isso que você fala É a mais pura realidade A propaganda Naquela época Quando lançou Era o 1080p 60 Com certeza Sim E falso ainda É isso que eu acho Eu fico puto Porque tipo assim Tava saindo o Killzone lá 1080p 30 E Sub HD É 60 do multiplayer O NEC 1080p 30 Então tipo assim Os caras falavam 1080p 60 Tipo Como se todos os jogos Fossem 1080p 60 E não era Tava de brincadeira Comigo né E o engraçado Por exemplo Você teve a era Do Play 2 Que tomou um cor Em gráfico Do Xbox O Play 3 Também apanhou Pro 360 Em gráfico E aí Do nada Começou a A valer Pixel Não porque Agora vamos falar De Pixel Não sei o que Cara foram Três anos O cara do Xbox O cara que teve Xbox O cara viveu isso O cara sabe Foram mais de três anos Só escutando A mídia E todo mundo falando De 1080 E não sei o que Saiu um jogo Do Xbox Ninguém tava aí Se o jogo era bom Divertido Legal Tava todo mundo Só falando De gráfico E de Pixel Nossa mas Tipo assim Ah anunciado Quantum Break Tá mas ele vai rodar 1080p 900p 700 Tipo Tipo Mano A Rame A gente tá fazendo Um jogo Pro Xbox Então tipo O comentário Era Pixel Né Saiu um jogo Ah qual que é a resolução Que ele vai sair No Play 4 E qual a resolução Do Xbox Então era isso Diariamente Com todos os jogos Cara Tudo 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 Era Xbox 720 E não sei o que E papapá E queimando o Xbox Mesmo Na internet inteira E falando que não tinha gráfico Que era gráfico De Play 2 Né Tipo E quem tem os dois Saiu que é uma bosta E falavam isso mesmo Que o cara falou pra mim Pô É E eu comprei o PS4 primeiro Por causa dos 2060 Pois é Isso aqui é foda Muita gente É isso que vende E Não Isso aí Vendeu demais A galera pergunta Por que o Play 4 Vende demais Esses marketing Que eles fazem Os marketing mentirosos Da porra Lógico que vai vender mais Eu ia no Eu lembro até hoje Eu tava Eu tava no Como é que fala Tava na fila da BGS E tava escutando O pessoal conversando O pessoal fazia grupinho Pra trocar ideia e tal Na fila da BGS E E aí os caras comentando Ah eu comprei o Play 4 Porque eu tenho uma TV Full HD E eu quero aproveitar O máximo dela Aproveitar o máximo Beleza então E aí Beleza Quer martelar nisso Quer falar de Pixel Tranquilo Aí a Microsoft Vai lá Rebenta Porque você não tá mexendo Com a Sega Você tá me falando Que eu tô mexendo Com a Microsoft A Microsoft vai lá Arrebenta Manda um console Mais poderoso E não só com Pixel a mais Mas com gráfico Real a mais Porque tem muitos jogos aí Igual por exemplo O Hitman Vou pegar um exemplo O Hitman do PS4 Pro Ele é comparável Com o Hitman do Xbox One S Ele só ter uma esticada Nos Pixel ali No Pro Enquanto no X Ele tem melhoria gráfica mesmo Melhoria de texturas E não sei o que Você pega o jogo E tá lindaço Só que agora Ninguém fala mais disso Aí eles ficam questionando Cadê os jogos do Xbox Não sei o que Pixel não é Poder não é tão importante Entendeu Isso que eu fico puto Como que eles vão O mesmo cara Que há dois anos atrás Tava falando de 1080p Agora os 4K não valem Ninguém tem TV 4K E não sei o que É fora da realidade Agora não tem jogo É assim que eles vão A galera pergunta A galera questiona demais Por que você acha Que o Play 4 vem demais Você vai olhando O que a mídia faz Em volta ao povo Ela vai Ela vai moldando tudo A favor do Playstation Não interessa A época que vale falar De Pix ela fala A época que vale falar De jogos ela fala Então o povo vai caindo Eu assim Eu Particularmente pra mim É diferente O que eles vão falar Só que igual eu falei A gente recebe muitas O que eles falam lá Reflete na gente Aqui na página No Facebook Tudo nos comentários E aí que a gente Bate de volta Fazer uma pergunta Pro Tiff agora Tiff Você acha que o Playstation Ele vende tão mais Que o Xbox Realmente Foi uma questão Que eu já levantei Em outras lives aqui Você acha que realmente Vende tanto mais Que o Xbox No começo da geração Vendeu né Isso é Enquanto a Microsoft Mostrava os dados lá Mas depois a gente Não tem os números Da Microsoft Eu não sei Eu acho que é Muito Muito Eu não boto fé não Todo mundo fala Que Inclusive foi uma pergunta Que a gente fez Em algumas lives aqui Aonde eu moro Aqui no interior De São Paulo Cara Você olha É Xbox Pra tudo Quanto que é lá É um ou outro Gato pingado Que tem Play 4 Sim De maneira oficial Aqui em Brasil Xbox rebenta né Não Todo mundo que eu pergunto É Xbox A maioria Grande maioria E eu sinceramente Fala Eu não ligo Eu ligo pra diversão Tanto é que eu não entro Muito nessa briga De gráfico Agora 4K É claro Que eu vi O 4K É absurdo Né A diferença Eu vi uma TV 4K Um filme rodando em 4K A diferença é absurda Pra uma TV que eu tenho aqui Por exemplo De plasma de 60 Mas eu tenho os dois aqui Sinceramente A turma fala Que Play 4 é poderoso Poderoso Cara Realmente O que você falou É verdade Eu acho O Xbox Isso foi uma coisa Que eu já falei É que eu acho O Xbox Mais poderoso Que o Play Né Realmente Não tem Então é isso Que eu não entendo Tá A turma fala Não vende Vende Tudo bem Na Europa Eu acho Que vende Realmente No Japão Sim No Japão Sim No Canadá Aí O Fanboy Qual que é a predominância Play ou X Aqui é Play e Nintendo Xbox não Sério No Canadá Do lado dos Estados Unidos É Play e Nintendo Aqui Tá Pega Eu não entendo isso Cara Eu acho o Xbox Bem mais poderoso Pra mim é diferente isso Pra mim não vai mudar muito A galera Às vezes vem os caras Ah não Mas o Xbox Não vende muito No Japão Não sei o que Mano Tá Mas e aí É É É igual você falar pra mim Que a TechPix É a câmera mais vendida Do Brasil Eu não vou comprar a TechPix Não adianta É foda Não Não vai mudar muita coisa Não Eu acho que a galera Se fosse preocupar Com alguma coisa Nessa questão De finanças E vendas E não sei o que Ou o cara Investe em ação Da Microsoft Da Sony Pra ganhar dinheiro Esses dias Um cara Virou pra mim E falou assim Tiff É Me falaram Que no Japão O Playstation Vende mais Que o Xbox O que eu faço Vende Só as coisas Da Microsoft É o que você pode fazer Né Se você tem ação Lá no Japão Lá Sai fora Vende Vende As ações É fora Tem que falar isso Porque você quer que eu faça o que Você quer que eu fale o que O cara tá tão preocupado Com essas coisas externas Que em jogar mesmo Eu fico Que nada é isso Em jogar mesmo O cara não joga Cara isso que é foda Acho que Essa questão de vendas Não sei o que É importante É lógico É importante Mas tem que ser importante Pra empresa Se o console em si Ali tá rendendo Grana pra ela E se ela vai continuar Investindo Ponto Se vende mais ou menos Que a concorrência Não interessa É igual por exemplo Vou dar um exemplo Que você vai montar Uma empresa Que você vai fazer Refrigerante agora Aí você tem uma Você tem uma meta De ganhar 10 milhões por mês De lucro É Beleza Aí você bate essa meta Ah mas a Coca-Cola Vendeu mais que você Tá mas Cumpriu a sua meta Você tá ganhando O seu dinheiro O que você tá querendo Você tá rendendo Não interessa Se a Coca vendeu mais que você Não interessa Interessa A sua empresa Como é que ela tá Tá ganhando É Não interessa Se a Playstation Tá vendendo mais Tá vendendo menos Que a Xbox Engraçado que na época Do Wii Ninguém preocupava Com venda Ninguém Ninguém falava Que o Nossa E o Wii arrebentava Vendia o dobro Aí ninguém falava De venda do Playstation Ficava todo mundo calado Aí você pega Por exemplo O Battlegrounds Agora que já tem Todo mundo especulando Em 4 milhões de vendas No Xbox No Xbox One Que dizem que É a base menor Que dizem que Não sei o que Blá 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 4 milhões Um Horizon Zero Dawn Lá não vendeu isso Né Numa base No dobro da base Que eles falam Com o marketing Que tem e tudo mais Então é É muito relativo E negócio de vendas É igual eu falo É A empresa Ah É tudo baseado na empresa Se a empresa pretende Vender 2 milhões Daquele jogo Se ela vender os 2 milhões É ótimo pra ela Não interessa Se o outro Vendeu mais ou menos Né O interesse é que ela A empresa Ela Alconso a meta dela Acabou Acabou Na verdade Essa história é Enquanto elas Brigam Quem ganha É o consumidor Né Quem ganha é a gente Exatamente É isso que eu falei Inclusive ontem Pra mim Na próxima geração Pode moer pau Xbox Playstation E o Nintendo Quanto mais eles moerem O pau Melhor vai ser Pro consumidor Que o Xbox Vai trazer as novidades Pra Pra fidelizar O seu cliente Ou Poder atingir Uma certa meta Que a gente falou Playstation vai fazer a mesma coisa Nintendo também Então que briguem Eu não Sinceramente Eu não sou fanboy De console nenhum Eu sou fanboy De jogar Só Fanboy não Essa não é a questão Fanboy É Eu não fico puxando a sardinha É eu acho que cada um Faz o que quiser É que se for Quem não gostar A porta tá ali Essa foi boa É igual fala É porque O console Muitas vezes É mais do que só Um console Entendeu O cara gosta O cara gosta Da marca O cara gosta Do Playstation O cara gosta Da Xbox Ele defende mesmo Foda-se É o cara Ele gosta Disco é boa Entendeu Tem cara que é assim mesmo Tem gente que é assim Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Cada um faz o que quiser É mesmo Se foda É foda O negócio é cagação de regra Os caras Uns querem cagar regra Pro outro E não sei o que Cagar regra é foda Só fazer um Muita gente chega pra mim Ah você tem que fazer isso No seu canal Hã? Eu não tenho que fazer isso No meu canal Eu faço o que eu quiser Não sei se você não tá gostando Meu amigo A melhor frase é essa A porta é ali É essa Obrigado O que foi feito da Sony O chão O meu nome é porra O meu nome é porra O meu nome é O meu nome é porra O meu nome é porra É questão de venda O Xbox O Xbox One tá estagnado No 35 milhões Até hoje Até hoje Até hoje Até hoje Desde 2014 Tá com 35 milhões Não vende mais Sim não Desde É 20 né Não é 20 Quer falar É 20 Todo dia diminui Na verdade Polô Era engraçado Então o Microsoft já faliu E não sabe disso É Já acabou E morreu Mas eles tentam Eles tentam matar o Xbox Desde o primeiro Desde o primeiro Cara É a mesma coisa Quem acompanha Assim há muitos anos Vê que é a mesma coisa Ah que o 360 é o último console Porque a Microsoft não vai mais fazer videogame Aí trouxe o Xbox One Ah que o Xbox One agora é o último console E não sei o que Blá 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 Xbox One S Xbox One X Não porque é o último console Então Eles vão tentar Parece que incomoda A Microsoft incomoda Não só no setor de Games Mas em todos os setores Você vê que ela é É hateada Comoda mesmo E a geração acabou mesmo Tiff Tudo quanto é jogo Daqui pra frente Vai lançar pra tudo quanto é console mesmo É isso que eu questiono O que é O que define uma nova geração Eu sempre pergunto pra galera Não é uma pergunta assim Querendo Eu ainda quero saber isso A opinião das pessoas Sobre o que define uma nova geração Tipo os jogos né E eu penso que é isso A questão do jogo sair pra todos os consoles Serem multiplataformas Acho que você pode falar Que encerra um ciclo de um console agora Acho que seria isso Muita gente fala Muitos Pessoal sonistas Putaças com o X Falando que não Porque você tem que ver Que o X é uma nova geração Mas por que ele é uma nova geração? Qual que é a diferença dele por pronto? Aí eles falam Não porque é a montagem do rádio Mas é isso que define uma nova geração? Porque o hardware do PS4 Pro É diferente É mais potente Por que ele não é uma nova geração E o X é? É Porque sim Porque sim é foda É porque sim Eles são totalmente retrocompatíveis Com seus consoles e tudo mais Então Eu não sei Acho que você pode falar assim Ah o Play 4 De 2013 O Xbox One de 2013 Eles não vão receber mais jogos A partir de hoje Você pode falar que encerrou o ciclo Dos consoles então Sim Desses consoles Agora vai ser só pra Xbox One X Play 4 Pro PS5 Não sei o que Né Então Você pode falar que encerrou o ciclo Daquele console em si Mas eu acho que esse negócio de geração Eu acho que acabou E eu acho bom Eu não acho ruim Acho ótimo Você não perder seus jogos Você não perder as coisas que você tem É Eu tive Play 3 Ainda tenho aqui Mas já já ele vai pro Windows também Já já vai pro Trator Já 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 vai Já vai Não O massa de sair Cara Foi no fim do vídeo Você dá um joia ainda Cara Puta que pariu É foda Então por exemplo Eu tinha muita coisa no Play 3 Eu tinha assinatura Plus Não sei o que Então tinha jogos lá E Tinha jogos digitais E aí eu peguei o Play 4 E na época eu vendi o meu Play 3 Esse Play 3 meu que tá aqui é outro E aí eu vendi o Play 3 E fui no Play 4 Cheguei no Play 4 sem nada Não tinha nada Puta que pariu Então No Xbox One Na hora que eles adicionaram a retro Simplesmente apareceu do nada Mais 50 jogos lá Na minha biblioteca Entendeu Então na hora Na hora que eu vi assim Puta que pariu Nossa Eu tenho mais 50 jogos do nada Com uma atualização Sem pagar nada a mais por isso Ganhei aqui entre aspas Quanta jogos E agora com a retro Do primeiro Xbox também Já ganhei mais uns joguinhos Ganhei entre aspas Mais uns joguinhos Então Quanto a jogo Fideliza né O cara tá falando aí Da fidelidade Do consumidor É isso né Fideliza o cara Então eu tenho os jogos Do meu primeiro Xbox Xbox One 60 Tudo meu Xbox One Eu tenho essa garantia Que eu vou sempre ter os meus jogos Por que eu vou Simplesmente abandonar tudo Ah vou sair daqui agora Já era De maneira nenhuma Agora imagina a Sony Vai lá A Sony você não tem essa garantia Infelizmente A Sony lança um Play 5 Fala assim Ah nada do Play 4 Vai rodar no Play 5 Eu acho que sim A minha opinião é que vai rodar Só que você não tem essa garantia Porque ela não fez isso com o Play 3 Então é Inclusive a retro do Play 3 Com o Play 2 Eles tiraram depois né Eles tiraram? Eles tiraram? Eles tiraram já? Eles tiraram O custo-benefício Pro lado de jogo É a caixinha Não tem outra Não tem o que falar Não tem o que pensar Mas e o YouTube Não sei que tem contato lá Qual que é da Microsoft Esse negócio aí De não fazer transmissão Pro YouTube Que briga é essa aí Que não se resolve nunca Então Pelo que eu sei A Microsoft Já tem birra com a Google Já faz tempo né Já tem birrinha deles aí E... É Sei lá Deve ser isso cara Porque o aplicativo do YouTube tem Inclusive ele foi até atualizado Esses tempos aí Já tá rodando Inclusive em 4K Tem Mas transmissão assim Não sei cara Qual é o De fato assim Falar assim Não Eu tenho essa fonte Que fala que é isso aqui ó Não sei A minha suposição Pode ser essa Talvez essa briguinha Que eles têm Alguma coisa Agora com Eles compraram o Beam né Que agora é o Mixer A transmissão Então Tem a própria plataforma De transmissão É que eu acho Que é crescer a plataforma É Acho isso engraçado também né Microsoft não investe Não sei o que No Xbox Tipo Comprou uma Plataforma de stream Focada no Xbox E não tá nem aí né Comprou Comprou Minecraft porra Como não investe Não investe 2 milhões Não mas Mas vamos ser sinceros Que muitas coisas A Microsoft também Coloca a mão E ela acaba MSN eles acabaram Ah mas tem o Skype Tá mas todo mundo usa o WhatsApp Mas eu acho que eles acabaram O MSN Para de usar Vai fechar menos Tem como É igual Eu acho que eles acabaram O Google começou a abandonar o Orkut E o Google sai fora O Groove Music Por exemplo Não foi pra frente Porque o Spotify Não tava usando Vai sair fora O Groove tava de boa hein cara E o MSN era foda Puta que pariu Tem coisa Igual por exemplo O Groove O Groove Ele é um É um Era Acaba hoje eu acho Não é dia 31 É hoje É hoje Ele é um ótimo aplicativo Eu usava ele aqui e tal Só que a maioria usava o outro Entendeu Então não adianta Às vezes o cara tem um negócio de qualidade Pode ser um pouco inferior A concorrência Mas se a galera não usar Não vai continuar mesmo É normal Não vai continuar É igual você ver a Google lá O Orkut foi pro saco Aquele pra casa lá De armazenamento também Foi pro saco É agora estão com fotos É verdade Acontece pra Acontece Mas o MSN Que eu acho que acabaram com o MSN É pra empurrar o Skype Cara Mas aí Que compraram o Skype É porque ela comprou o Skype também Eu lembro na época Acho que foi 7 bilhões Sim Mas deveria continuar com o MSN Sim Mas o negócio é o MSN Mas o que Eu acho que muito Que matou o MSN O Facebook né Porque o Facebook começou a ficar popular Tem o message do Facebook Então você já tinha o seu perfil ali Conversando o inbox com seus amigos Galera começou a parar de usar Pra que que você vai Baixar o MSN Usar o MSN Não sei o que A galera parou de usar Eu parei de usar É Isso é verdade Você acha que Parou de usar E depois reclama que acaba né Não tem como Eu também com a Torra Eu adorava o MSN com a Torra Eu também Nossa Usava demais Toda as tretas na MSN Primeiro Não tinha só O negocinho pipocando ali embaixo Só que aí veio o negócio do Facebook Acabou Mais prático ali Manda tudo também Já era Coisa de louco Fala aí fanboy É Você acha que o Sunset 2 vai lançar Pro Xbox? A galera tá perguntando esse Não sei Não sei Esse tipo de pergunta Não tem como falar Eu espero que sim Eu gostei do primeiro Pra caramba né Fiz os 1000 Gs dele Zerei as DLC Eu esperaria um Sunset 2 Seria da hora Não pela história né Mas pelo jogo em si O jogo é muito doido A história é da hora também Mas o jogo é muito doido Muito bom de jogar né Muito louco Principalmente o co-op dele Tem um co-op pra 8 pessoas Não sei se vocês jogaram Muito louco Cara 8 pessoas Aham É o modo horda Tipo um modo horda Você vai defendendo Aqueles locais lá E tal Muito foda Eu queria inclusive Um enhance dele no X Acho que se vocês fizeram Eu zerava tudo de novo Cara Coisa de doido É igual os Assassin's Creed Estou jogando Black Flag Lá de novo E vou jogar mais Mil vezes ainda O Black Flag é bom Pelo amor de Deus Não aguento mais jogar O Black Flag É porque Você só foi pra U Pô Pego todos os baús Pego todos os fragmentos ânimos As duas vezes que eu zerei Eu zerei Uma vez no Play 3 E uma vez no Play 4 Cara Cara Eu tenho no X1 Que eu não consigo jogar Você é doido E lá que você deveria jogar Não Mas zerei o Origin O Origin O Origin eu fiz 1000G Que eu tive No Origins No Origins Fez Nossa Animado Eu não animei Fazer os Abrir todos O mapa Falei Nossa Esse trem vai demorar demais O foda de abrir o mapa Não é demorar Cara Que você vê as interrogações Às vezes é vilinha ali Beleza O foda é quando você Pensa que fez tudo Aí você tem que sair Procurando interrogação Você não acha Você não acha Você não acha Não é demorar Você passa Você passa Você passa Você passa Eu faria Mas hoje Com o canal E com um monte de jogo Pra jogar O tempo que eu acho Que eu vou gastar Pra caçar tudo Eu zeraria mais uns Dois Três jogos Isso é verdade Eu fiz acho que 825G Fiz bastante até Faltou só essas assim De coletável Mas o jogo é bom Nossa Acho que é um dos melhores Assassin's Creed Eu joguei Joguei todos Eu também acho Eu achei bom Só que Achei ótima a explicação Curti A explicação que deram Pro início de tudo Só que o Kiko Falou algo pra mim Que eu tenho que concordar Sobre a maçã Do Eden lá Não falaram É O carinha lá Só escondeu uma Tipo A criação Dos assassinos Deu-se ao fato De poder proteger Assim Um grupo Um grupo de pessoas Que quer proteger Um grupo maior Ou seja Quem eles puderem Né E tudo isso começou Motivado por uma vingança Da morte do filho Do protagonista A maçã do Eden Ficou jogada Deus dará Lá no baú Lá no final Peraí Como assim Né É Bom Enfim Eu achei isso Meio perdido Na história Mas só isso Também O resto Foi muito bom Deixa eu te perguntar O que que você tá achando Aí do Crackdown Você tá com expectativa Eles adiaram O que que você tá achando Seria o primeiro Seria o primeiro Seria o primeiro Na sua live Seria o primeiro Eu não fico muito Eu não fico muito Bitolado Assim né Você tá ligado Eu não fico muito Assim Nossa Esse jogo Meu Deus Vai ser o melhor Jogo do mundo Eu espero Eu acho que vai ser Da hora Vai ser divertido Co-op Principalmente jogo Com o multiplayer Mas vamos ver Eu tenho que zerar o 2 Eu tô com o 2 Eu queria que eles entrassem na retro Eu não queria Eu que eu joguei no 360 Eu não queria Ligar meu 360 de novo Eu queria que eles entrassem na retro Aí completar o 2 E aí esperar esse novo Vou jogar Vou jogar tudo Jogo tudo Mas o que eu tô mais esperando É o Sea of Thieves Esse eu acho que vai ser louco Ah esse vai ser foda Eu já ganhei a beta já Eu tô jogando todas as betas Muito foda Pois é cara Esse eu acho que vai ser louco demais Nossa E é jogo assim Você vai entrar nele De manhã E vai ficar o dia inteiro lá Vai ficar o dia inteiro Você vai sair Vamos sair E o jogo vai ficar lá Doido demais A ideia Pessoal do chat Pessoal do chat Eu peço desculpa O Frank começou com spoiler E eu terminei de socar os dois pés No meio do spoiler Foi mal Dessa vez fui eu que dei o spoiler É coisa de doido mano E o Scalibond lá Cancelou mesmo Tiff? Ah celular também Mano era muito fera Cara as imagens dos jogos Puta que pariu É os trailers Os trailers Mas é igual eu falo Eu não fico muito apegado A joguinho assim Acho que É igual os caras né Tem amigo meu Que virou pra mim Eu comprei Eu comprei esse Play 4 Pra jogar esse Deep Down 2013 2013 o jogo foi anunciado Até hoje você não tem mais nada Então as vezes até cancelou E ninguém fala nada Só faz tempo já É então Aí os caras Ficam nessa Entendeu? Fica Não fica Ah cancelou Cancelou Acabou Bora pra Bola pra frente Vamos ver o próximo Acabou As vezes Nossa Até hoje Nossa Que você acha Ai meu Deus Ah velho Cancelou Cancelou Acabou Vai ter um novo jogo Tá saindo um novo jogo Vai ser mais jogo anunciado Já é E aquela IP que falaram Que é algo Igual Horizon Zero Dawn Mais ou menos Não sei o que Só que não falaram Não deram mais muita informação Além disso né Será que sai? Você sabe o que que é? O que que seria? É o jogo da Que você tava falando Era o jogo da Da Playgrounds né Da mesma produtora Do Horizon né Full Horizon Que tava fazendo agora Só que você nem sabe também Igual por exemplo A galera Eu falo até com o pessoal Do Xbox É porque a galera As vezes confunde Uma empresa Com ser da Microsoft Entendeu? A mesma coisa A galera do Playstation Mas isso acontece demais Na internet Igual por exemplo Ah que a Sony lançou O Nier Não A Sony não lançou Lançou o Nier Foi a Platino né Platino Games Não foi a Sony A Sony disponibilizou O console Então eles lançaram ali Play 4 Steam O Niu lá A mesma coisa Então não é a Sony Lançando Muitas vezes não é A Microsoft lançando Então por exemplo Se você ver uma matéria Você vê como é que Os caras são desinformados E tipo isso Porque eu sou um Lixo do Youtube Mil grau Os caras fazendo matéria Do Super Luke Tales Não é a Microsoft A empresa lá Lançou o jogo No console dela E os caras falando Que a Microsoft Tentou com o Super Luke Tales Criar um novo Nossa Personagem Pro Xbox Mas falhou Entendeu? Então tipo Eles inventam uma coisa Pra denegrir A plataforma inteira Eu olho assim Eu falo assim Esses caras não entendem Da indústria Não sabem Quando é um jogo É da Microsoft Quando não é Quando é da Sony Quando não é Então é um É um negócio assim Que eu olho assim É igual o Dead Rising Dead Rising é da Capcom Ela põe no console Que ela quiser O 3 ela decidiu Colocar só no Xbox No console O 4 ela decidiu Colocar no Play 4 também Acabou Não tem muito O que ficar Choramingando E eu penso assim também Os caras Ficam nesse choro De ai Nossa É duas coisas Que me irritam É quando eu anuncio Um jogo A galera Antigamente Antigamente Eles perguntavam de Pixar Hoje não mais Mas pergunta Ah vai ser exclusivo Não vai ser Tipo Dragon Ball Dragon Ball apareceu Na E3 lá Da Xbox E aqui Dragon Ball Pra mim é Masterpiece Aquele jogo é Day One Já tô com a adição Suprema aqui 450 reais Foda-se Tá pega Nossa Não mas eu ganhei Na verdade Eu conquistei Esse game Porque os caras Me desafiaram Falou assim Se você jogar Aquele 99 vidas Eu te dou ele Putz Aí eu falei Aí eu falei Eu vou me prostituir Né cara Foda Joguei lá Uma hora Mandaram mesmo Falei Putz que pariu Mito Aí mandaram Pra mim O Dragon Ball Mas aí O Dragon Ball Ele apareceu Lá na E3 Na Microsoft Aí beleza E eu tava lá Aí a primeira coisa Que vieram me perguntar Eu falo assim Tiff É exclusivo Mano Nossa Ó Eu fiquei puto Cara Eu falei Cara O jogo tá aqui Ele vai sair pro Xbox Tá sendo anunciado Na conferência da Microsoft Eu tô cagando Se ele vai sair pra Playstation Switch PC Mano Tá aqui no Xbox Vai sair no Xbox Pra que você tá preocupado Se vai sair Ele tá preocupado com isso Porque ele quer ir na internet E usar Fazer listinha Entendeu Isso que eu fico puto É a mesma coisa Os caras do Playstation Acontece isso com todo lado Muito cara de Playstation A maioria também Faz isso também Por exemplo Aparece o Ritma Apareceu na E3 Da Sony Ah Ritma Exclusivo Mano Não é só porque o jogo Tá aparecendo na porra da E3 Lá na conferência da Sony Que ele é exclusivo No mesmo pra Microsoft E aí os caras já ficam Nessa preocupação De Não é exclusivo E já vou botar em listinha E não sei o que Porque eu vou postar na internet Tá Mas o cara não tá nem preocupado No jogo Em jogar Em comprar Em saber como é que tá Entendeu Isso que eu fico puto Assim A preocupação Que os caras tem Pra tentar ganhar Na internet Isso aí Olha assim Só balança a cabeça É brincar E jogar nada Jogar que é bom Ninguém quer Jogar só Mil Graus Olha o Ed O Ed O Ed tá aqui Conversando Mas eu tô vendo ele Lá no chat Da Mil Graus Lá Vendo o Capim Jogando Monitor O Battleground O Duro Que eu também tô lá Caraca E o Battleground Tiff Vai melhorar Isso aí Vai ficar O jogo tem Ele tem 20 dias Que ele saiu 3 ou 9 dias Não, não Mentira Ele saiu dia 12, 14 Que dia que ele saiu mesmo? 12 12 Segundo o Hunter Ele saiu com Ele saiu com Como chama Com a atualização Do PC antiga É, então Mas em 19 dias Já saiu 3 atualizações 3, cara Então é Só esperar mesmo Que eles vão arrumando Aos pouquinhos Já arrumou muita coisa Mudou muita coisa Acho que em final de fevereiro De final de janeiro Já tá um novo mapa Já deve chegar Então é É o jogo lá Tá lá Quem quiser pegar agora Pega Quem não quiser pegar Em preview Espera Espera sair A gente pegou agora Porque provavelmente Deve aumentar o preço Né, depois É O Ark foi assim O Elite Danger Foi assim A Everspace Foi assim Acho que a Everspace Vai ser assim O Kona Então Se você quiser Você compra agora Um preço menor Ou você espera sair Depois full Mas deve pagar mais caro O Ark Eu lembro que eu paguei 30 reais nele Eu peguei ele Nas primeiras versões Cara Eu cheguei Eu cheguei a ver ele Tiff É 27 reais Cara E eu pensei Falei Estavam falando Que ele aquecia demais O console Falei Caramba Vai foder meu console Pensei Pensei Me fodi Agora tá 250 pau É Pois é Ó Tem uma pergunta aqui O Michael Costa Tiff Você vai pegar o VR Pra testar Nossa Pegar o que? O VR Ai ai Mano Se aparecer um preço bom Eu pago Não vai aparecer Pelo preço que eu pago Eu pago uns 800 reais Eu pago Mas não vai aparecer Por isso Normal 800 contas é dinheiro Mas dá pra pagar Eu tenho que Muitas coisas No canal também Eu penso no No retorno Se eu trago um VR Pro canal Eu vou ter retorno também Se eu conseguir ter um retorno suficiente Pra pagar ele Show de bola Se não Ferrou É Mas você tem que tomar um susto Melhor Melhor do que o BRKZ Do Toma lá É É E lá é foda Mas eu não tenho vontade nenhuma Vontade mesmo Assim De ter um Zero Não tenho vontade nenhuma E sair colocando fio E não sei O que E óculos na cara Ah Nem ferrando Mas aquele quilo de fio Que você pôs num vídeo seu lá Numa foto lá No Twitter lá É verdade Mas é zoeira É porque a internet Sei lá É porque a zoeira É que tem muito fio Eu já vi oficial Eu já vi assim Boxing Realmente tem muito fio É fio pra conectar o fone É fio pra não sei o que É fio pra Nossa É fio pra tudo quanto é lado Mas A galera aumenta A galera vai lá Coloca mais fio E tira foto Pra zoar Eu acho engraçado Que às vezes Você tem um canal mil grau Aí às vezes A gente faz umas montagens Assim de zoeira E os caras levam a sério Eles acham que Tipo a gente tá falando sério Daquilo Tipo Deixa eu pensar Ah o Japa O Japa fez uma montagem Uma vez Que ele tava lá Com os jogos lá O Scalebound E o Sea of Chiefs Ele falou assim A Microsoft Mandou pra mim Não sei o que E ele lá Com os dois jogos Scalebound E o Sea of Chiefs E o Sea of Chiefs Lá na foto A montagem que ele fez É óbvio Os jogos Não tem nem Não tinha nem data Como é que a Microsoft Vai mandar pra ele Mas o Heira de um canal mil grau Tinha cara Você acredita que tinha cara Realmente achando Que ele tava mentindo Você é um mentiroso Ela não te mandou nada Você é um burro Cara Não é O que Você é um palha foda Cara Então Os caras é foda Você faz a montagem Zoando Os caras acham Que Nossa Igual você Falar assim Ah eu tenho uns 300 mil jogos Aqui no meu Xbox Os caras Tem cara que vai falar Você está mentindo Você não tem 300 mil jogos No seu Xbox Pô É o duro que tem Sério mesmo Cara Não me diga Então é Mas a internet é isso Não tem como Você não vai Tem gente que não vai Entender Igual a brincadeira Que eu fiz com o DK Lá do braço Que comentou ali Eu tava zoando Eu fiz o vídeo Ali pra zoar ele mesmo Não brigava Por causa de videogame Não O duro que eu Achei que era sério Porque você estava sério Eu falei sério Eu falei sério Mas você vê E você vê que Normalmente eu não corto Os meus vídeos Eles são sempre diretos E esse vídeo Se você notar Eu cortei Porque eu começava a rir Aí eu tinha que ficar Picotando ele Nossa senhora Obrigado Porque o outro Gostou de Cup Red É foda É foda Mas o E aquela trollada Do DK Que lá foi Rapaz Foi não esqueci Mas você acredita Eu vou falar aqui Não falei pra ninguém Você acredita Que eu me desinscrevi Do canal Eu falei Eu não vou aguentar O DK Passando o troféu Eu não vou aguentar Eu me desinscrevi Do canal dele Mas de vez em quando Eu dava uma olhada Quando eu vi Aquela trollada lá Puta que pariu Eu falei com ele Na época Eu falei Cara A galera vai sair fora Você não está Porque o pessoal Está aqui com a do Xbox Você vai trollar E eu sabia Ele falando assim Não deixa Vai chegar aqui O meu S do Gears Não sei o que Ai carai Mas foi bem bolado Você vê Mais uma vez A mídia lá Você viu Os jogos Eu vi Lógico que eu vi A Wall Jogs fez matéria Grande jogador do Xbox Vai para o Playstation Desiste do Xbox E vai para o Playstation E depois Só que aí Beleza Qual que é a imagem Que ela quer passar com isso É tipo assim O cara Está desistindo do Xbox E vai para o Playstation Sim Aí depois que ele viu Ele trollou Eles não fizeram matéria Errata lá Não fizeram atualização Deixaram aquela imagem mesmo Então assim Nada Os caras não estão nem aí Os caras querem Tudo que tiver Na mão deles Para enaltecer Playstation Eles vão passar mesmo Estar nem aí Não Mas pelo Pelo andar da carruagem Aí teve até uma mão aí Que o Ed reclamou Com o cara lá Que negou de rata também Ah Foi o fake Beat Gold Que a IGN fez O fake né Nossa Isso foi foda A gente erra Foi uma fonte Que confirmou Mas infelizmente Não aconteceu Obrigado pela paciência Obrigado pela audiência Pela audiência Meu Deus Era de Shadow of Shadow of War Shadow of Modern Mas não sei quantos jogos Aí foi o que o Steve falou Aí eles montam esses fakes Quando não saem esses jogos A galera fala Que é culpa da Microsoft Que o Games with Gold Está morrendo Sim Então tipo assim É Véi O Games with Gold Ele sai oficialmente Do Major Nelson No blog dele Acabou Acabou Qualquer coisa antes Ali é Cara querendo clique Nossa Meu Deus É que os caras Eles querem É que hoje Clique dá dinheiro Clique é o dinheiro Então Ele vai lançar lá Rumor Jogos Gold Do mês que vem Aí depois Sai os jogos Aqui ó Foi confirmado Os jogos Gold Aí no dia Que está disponível Os jogos É que está disponível Os jogos Gold Então tipo O cara ganha 3, 4 cliques Na mesma coisa Ao invés dele fazer Só uma matéria Falar Ó Os jogos Gold São esses Foi anunciado oficialmente E sai dia tal Ponto Acabou Então Eles querem estender Eles querem estender o clique Aí eles apelam Para fake news Rumores Não sei o que É foda Mas isso da Higiene Foi foda Que eles afirmaram Que era fonte Da Microsoft Não sei o que Nossa E daí eles tiraram É eles apagaram Depois Mano Apagaram Sem desculpa Nenhuma Quando que uma mídia Faz isso É Mano E é mídia Os caras Estão lá Para isso É o trabalho Deles É verificar as fontes É tudo Como é que o cara Não sabe Que o Oficial A Microsoft É do Major Nelson Como que o cara Não sabe isso Todo mundo sabe Nossa É coisa de doido Não É foda E é o dia inteiro Passando desinformação Fake news Não sei o que Aí se eu faço um vídeo Refutando Mostrando que não é aquilo Eu estou errado É o lixo Deixa eu fazer uma pergunta Para o Tiff Que eu fiz ontem Para o Frank E para o Fanboy Tiff Fala para mim Três jogos Que sua expectativa Está lá em cima Para esse ano 2018 Dragon Ball Quinhentão Ai que delícia Dragon Ball Que óbvio O State of Decay 2 Também estou esperando Bastante Eu gostei Bastante do primeiro Eu não joguei no 360 Joguei no Xbox One Pô tem que jogar Isso aí É cara E saiu baratinho E se você ver O que os caras fizeram Com o orçamento Que eles tinham É um jogo É Um jogo com orçamento Muito baixo Nossa senhora Os caras fizeram O jogo ficou show de bola Survival mesmo Você morre mesmo Cara Nossa Você tem que pensar nisso Com o co-op E tudo mais Nossa Vai ser muito Bem completo Falei Fanboy O que você vai fazer No especial de inscritos Já planejou? Então Eu tinha falado Que ia quebrar um Play 4 Mas Você não vai fazer isso Não Eu já fiz Não sei Não sei Eu acho que vai demorar ainda Deve demorar uns Sei lá Uns meses Sei lá Pensar em alguma coisa Só tirar uns jogos Pra galera Comprar uns joguinhos Pro pessoal Quebra um Play Autografado pelo Yoshida Nossa Acho que nem sabe Onde que fica o Brasil Sua porra Não Mas a do trator Mano A do trator Cara E do Passar a folha Foi foda demais Passar a folha Eu tenho mais aqui Eu esqueço de trazer Eu tenho várias prints Tem cara assim Falando que eu nunca vou entrar No Rio de Janeiro Que vai ter cara me esperando Na fronteira Tem cada Tem cada coisa Que vocês não tem noção Eu fico rachando E me rir Caralho O cara quer me matar Porque eu zoei Nesta fãs dele Ai cara Deve ser zoeiro Isso aí não é possível Você tem que fazer Você tem que fazer Um top 10 Dessas coisas Que os negros falam Que eles não querem dizer Nada com nada Pois é Tipo da folha De esperar na fronteira Isso você tem que fazer Esperar na fronteira Não posso ir no Rio Não posso ir em Portugal Tô fudido Ai caralho Não pode ir na BGS Não posso mais Coisa de louco Esse ano foi engraçado Recebi muito Policial Policial Polícia da Rota Polícia da Rota Nossa Aquela lá também Eu sou o policial da Rota Eu jogando Goi de fuor 9 horas da manhã Num domingo O policial da Rota Vai lá Bater carteira Meu Deus Ai cara Caralho Não é foda demais Cara é foda demais Mas eu vi É muita criança Mas muita criança Muita criança Bastante né Nossa Uma vez eu tava conversando Porque de vez em quando Às vezes eu entro Num chat na live Aleatório A galera fica me mandando Convite o dia inteiro Ai as vezes que eu não tô Sem nada pra fazer Assim eu vou lá e entro Deixa eu trocar ideia Com o pessoal aqui Ai eu entrei uma vez E ai tinha uns meninos lá Tava jogando lá e tal Ai o menino falou assim O menino devia ter uns 12 anos Ele falou assim Ai eu queria te pedir desculpa Porque uma vez Eu te ameacei de morte Lá no seu canal Porque você zoou o zangado Do The Very Easy Não sei o que Entendeu Então Ai eu fiquei imaginando Nói mesmo né A maioria ali Que fica me ameaçando de morte Vai me bater Deve ser teu menininho De 12, 10 anos ali Que tá Ficou puto ali Por causa do negócio Do Dave Jones Só que agora Eu vou confessar Uma coisa pra você Tiff Você vai fazer uma matéria Agora que não é só o zangado Que é uma fraude O Frank aí O dono do canal É uma fraude Ele teve Pra miletar um arca neogel Ele teve que colocar No Very Easy Fraude Ah velho Ele fez análise Não fez análise Não Aí sim Cara Aí Você para com isso Que o próprio Tiff Defendeu O negócio Não é o cara jogar no velho O cara joga no que ele quiser Ele comprou o jogo O negócio faz análise Mas um arca neogel Jogar no Very Easy Não Mas eu não fiz análise Até eu colocaria Falar verdade Eu não sei Ô Tiff Até você Ah coloco Fácil Não Mano Mas falando sério Você pega aqueles jogos De luta lá Art of Fight Eu comprei a primeira vez Pra quê? Pra jogar com a galera Pra chamar aí No co-op e tal No contra né No online Só pra milg mesmo Não tem cara Não tem online Não tem nada Você vai fazer ali Ou já Aí você põe no Easy Essas paradas É Eu compro só pra milg Tô nem aí É porque o pessoal Às vezes Você vai comprar um jogo Você só quer fazer uns pontos Aumentar ali um pouquinho O número Ah tá Você vai ficar lá Morrendo Colocar no Very Hard Ficar morrendo Ficar 10, 15 horas No jogo Que você só quer fazer uns pontos E é foda O negócio é O que a gente começa O negócio do Easy Normal É o cara fazer análise O cara vai fazer análise De um jogo Vai criticar durabilidade Dificuldade Não sei o que Desafio Jogando no Very Easy Aí não dá Tá vendo que Não somos fraude Se um dia eu ver um vídeo Do Tiff jogando Ah cadê o gel no Very Easy Eu vou chamar ele de fraude Também Vou fazer questão De olhar um Qual que tem No nível 1 lá Porra Ah mas eu coloco também A canil já é só nível 1 Sai fora É só jogar Conquistinha aqui Tiff Você é uma fraude Você é uma fraude Meu Deus E agora Aí fodeu Cara Pô Eu fã do Tiff Mano O cara me aparece No meu canal E o meu convidado Me chama ele de fraude Foda 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 É de mim É Ele Lascou Mano É homofóbico Isso ilícito Ilícito Só falta O que eu falar Você é um otário Um otário Ai caralho Mas lá na BGS É engraçado O povo ia passando E falando Eu sou um otário Ai as vezes Eu não sabia Se o cara Estava zoando Ou se ele estava E ele nunca sabia Você foi todos os dias lá Todos os dias Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Mas não faço isso de novo não É muito cansativo Nossa senhora Mano Geralmente Os caras assim Vai um dia É eu fui todos os dias É porque é cansa Cansa muito Porque imagina Você é quarta Que você sabe Domingo De meio dia A nove da noite Todo dia É lá Arrebenta O Ed mesmo O Ed mesmo Já falou que BGS todos os dias Vê lá Sim é Cansa O bom é que você lucrou Bastante né Tiff Porque se o O Salve Dava cinco reais Se o Kojima Cobrou cinquenta reais Para dar o toro Mano Eu juro que eu pensei Cara Que ele tava lá de boa Tipo assim Saudando os gamers Tal Dando autógrafo de boa Cara O cara Comprar O Kojima Comprou Não Eu paguei Pro cara que tá na fila Entendeu É porque assim O Kojima Ele ia lá no dia Pra você Chegar no Kojima Você tinha que Cadastrar no site Eu acho Um dia antes Dois dias antes Pra ter direito A entrar na fila Lá Entendeu É fila fechada E Aí no dia lá Nossa Na hora que Foi o Capim Que levou né O Play 1 O Capim Levou o Play 1 Lá E eu falei assim Cara Tem que conseguir Um autógrafo Do Kojima Tem que conseguir E ele tava lá Dando autógrafo A fila fechada né Não tinha como Entrar na fila Eu fui e virei Pra um cara Que tava na fila E falei Quer ganhar os cinquenta reais Mais fácil aí De sua vida Pega um Pega um autógrafo Pede o Kojima Pra autografar Esse Play 1 Aqui pra mim Aí o cara Beleza E na hora que Fui ver O cara manjava Da Xbox Mil Graus E tal Mas ele gostava Do Kojima Aí ele pegou Aí ele pegou lá Aí eu dei cinquenta reais Pra ele Ah então O Kojima Mesmo não cobrou Não Não Mas é É chato Chegar nele lá Pra ter acesso A ele Pra você ter ideia O Arnaldo Descartes Ele falou Como é que Encontrou ele Num corredor Da área VIP Encontrou com ele Num corredor E virou pra ele Pediu pra tirar Uma foto Take a picture E ele falou assim Não E saiu fora Mas foi do lado dele Aí é foda Já já o Ed Vai me zoar Fala Deus Kojima Deus Kojima Não Me contaram Umas coisas Eu nem posso falar Porque a galera Da Microsoft Me contou umas coisas Que ele fez Que eu falei Nossa Que caralho É bem a cara dele Bem o jeito dele Isso É que ele é mono Que ele tem um jogo Imagina se ele tivesse dois Imagina É moda É foda Não Você vê O estilo do cara Pelos próprios jogos dele Aquele jogo mesmo O Metal Gear Cada fase Começa e termina Com o nome do cara Ele gosta de Se auto Provoer Sim Coisa de doido Cada fase Parece um filme Diferente Você tá doido Mas eu achava Que ele cobrava Eu achei Que aquilo lá Que era ele mesmo Que tinha cobrado Não Não Eu que eu ofereci Pro cara da fila Falei Pega aí pra mim E aí Depois passei O trator mesmo Eu ofereci Ninguém quis comprar Eu falei Quem quiser comprar 15 mil reais Você não achou Que ele desse os 15 contos Não achei Me ofereceram 2 3 4 Mais 15 não Aí eu falei Não 15 15 Outro ator É É que Kiko Kojima Não é tão deus Assim não É mano Eu esperava mais Eu não Deus eu gosto Do Metal Gear Oi E eu não trato ele Como deus Eu só gosto Do Metal Gear E acho que ele É inteligente Tem as Excentricidades dele Tem Mas o cara É inteligente Lógico E Accentricidade Fazer o marketing Ali O cara pediu Uma foto E ele Falar É ele Accentricidade Não Essa é arrogante É foda Coisa Ah sei lá É coisa Essa é arrogante Arrogância total Mas é isso aí É isso aí Pô mano Eu até esqueci Errado o nome da live Pra quem Tinha Uma ideia Do CS Do Tiff O cara veio aí Pelo link meu Entrou na live Tocou a ideia Numa boa Muita gente Não Que o Tiff É aquilo Que o Tiff É um personagem Que ele criou Que não sei o que Lá Todo mundo fala isso Que é um personagem Que ele criou É o cara aí Realmente Eu acho Que Eu sempre falei Que aquilo ali Que ele faz É um personagem Mas É um personagem Que você faz Muito bem feito Não Eu não diria Um personagem É eu É que os caras Têm que entender Que um dos objetivos Do meu canal É fazer os caras Chorar mesmo Eu já fazia O Ed lembra Na época do Orkut Eu já fazia isso Nos tópicos Que você criava No Orkut Nas comunidades Às vezes pior As minhas chamadas Lá de tópico Era a mesma coisa Era tipo Tomaram no rabo Mais um dia Offline na PSN Era tipo assim Já na Facebook Já no Orkut Então Eu só trouxe lá Da época do Flimio No outro O YouTube Agora então Ganhando o Xbox X Pra fazer isso É Não É Independente disso Entendeu Não É Poder miurgo Responder a sua pergunta Puta Fui eu No banheiro É Tá o mijando É Tá o mijando Porra 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 Aí Fudeu Aí Fudeu Ô Tiff Não vai Valeu Obrigado Valeu É nóis Eu vou Você tem que pedir uma coisa Muito importante Dá um autógrafo Eu preciso que você me chame Ó Fanboy sem regras Tio Otálio Ai carai Então demorou Vou sair falando o seguinte Então eu vou comer aqui Beleza Valeu Tiff Falou Tiff Valeu 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 Tiff Falou Valeu mesmo Valeu E aí Frank E aí Frank Respira Respira É emocionante demais Cara sinceramente Vocês não tão me engano Cara eu tô Sinceras lágrimas Tá descendo aqui Caraca Porra cara Último dia do ano Cara Nossa Nossa Pera um pouquinho Aguenta aí Segura Segura a live Segura a live A gente vai segurar a live O Frank vai colocar o play pro caminhão do lixo passar em cima agora Eu tava devendo sair pro Frank Eu tava devendo sair pro Frank Nossa Ô gente Foi só mijão viu galera Aí do chat Eu achava que o Tiff era um personagem Nossa Detalhe A live bateu 60 pessoas Porque eu fiquei convidando lá no meu grau 60 pessoas Dá pra ver esse papo aí Sem cabeça nenhuma Por causa do Tiff Olha 60 pessoas Eu achava que ele era um personagem Eu errei Então cara Ele é isso aí Ele é isso aí Por que eu sou amigo dele até hoje Porque ele é isso aí Ele não Tu não vai falar com ele Ele não vai te xingar Tudo bem Você pode não gostar das coisas que ele faz no canal Pra bobeira Mas ele é isso aí Gente boa aí Tem a opinião da Xbox Igual a da Xbox A opinião dele A opinião que eu acho que ele é inteligente Mas às vezes fala algumas coisas assim Ele exagera Mantenho Mas o que eu falo Que a pessoa deles Aí eu também falava A pessoa dele Deve ser um cara muito gente boa Isso realmente é Excelente Olha gente boa É amigo dele Tu tá defendendo Cara É tu puxa saco Porque tu é moderador Falando com os caras gente boa Ô Ed Falar pra você Cara Esse dia eu falei pra você Cara Ó mano Você vai ver o Tiff Manda ele dar um salve pra mim Rapaz Você fez melhor Você trouxe o cara Salve Rapaz Eu tava ainda pensando Que eu dei um rage Do caralho No Sidão Falei Caralho Vou ter que Vou ter que deixar essa live de lado Vou ter que Arrar o Sidão que se foda Cara A live é que eu fiz no canal Se quiser Que faça a rage de você Se não tá nem aí Faça a rage também Eu tava estressado Mas depois só foi felicidade Tava estressado Meu Deus do caralho Não, mas vou falar pra você Cara Olha, velho Nossa, fiquei emocionado Fiquei emocionado pra caralho Eu curto o Tiff pra cacete É o que eu falei, cara Pra mim O que ele faz Ele é um personagem Só que ele faz bem É igual você, cara Ele sabe como buscar as notícias E outra coisa Às vezes ele faz uma zoeira Vantajada lá Ele faz um regaço lá Aumenta isso Pela zoeira Mas na hora que o nego vem Dar uma fumada Ou falar qualquer coisa O cara ele entende da coisa, velho Ele conhece Ele tá por dentro Ele rebate e acabou, velho O cara ele entende do negócio Ele sabe do que ele tá falando Olha o Danilo Tô Olha o Danilo O Sidão que se foda Traço Frank Vírgula 2017 Tiff foi legal Mas o Mijão Ao vivo Foi melhor O maluco foi pro banheiro Ô, puta perto, cara Eu fui lavar o rosto Sinceramente, galera Eu sou um cara muito Como chama? Muito sentimental Você entendeu? Do tipo que chora Por causa de cena de novela Nossa Não, é sinceramente, cara O Tiff pra mim É o que eu falei, mano O cara é um ator de novela, mano Um ator da Globo, velho Nossa Eu sou um ator de novela Vou sincero Eu vou baixar essa live aqui E vou guardar, mano Junto com os backups mais importantes Meu lá Com muito carinho mesmo, cara É, guarde, guarde Quem sei Ele vai voltar outras vezes Ele vai voltar Mas essa daí foi Foi pra fechar o ano bem É isso aí Então, beleza Bom, galera Eu não vou fechar por enquanto o Hangout Mas vamos terminar a live, né? Vamos encerrar agradecendo o Ed aí Ed, muito obrigado mesmo Por que eu pariu E pela ponte que você fez, cara Cara, eu não esperava Sei lá, mano Eu não sei o que você fez, cara Porque Eu não vou fazer ninguém Pra ninguém vai fazer live, cara Se eu tivesse avisado Que ia fazer live E você falava Não, né, mas vou As melhores coisas acontecem em combinar, cara É assim mesmo Puta que pariu, cara É verdade, mano É, então Valeu, valeu, Kikão O fanboy Ô, fanboy Um dia dá certo nós jogar Acho que amanhã nós vamos jogar, viu, fanboy Nós vamos jogar junto Mas é isso aí, galera Play 4 ou Xbox? Oi? Não, com o fanboy é o Play 4, né? Vou ter que esperar um dia à tarde Minha mulher vai sair Acha vai ver o irmão dela Eu vou estar de boa em casa Eu vou ligar o Play 4 Aí nós abre uma live de Play 4 lá no seu canal Joga e troca ideia Beleza, fanboy? Beleza Tranquilão É isso aí, galera Ô, Hunter O Hunter pedindo pra chamar Mas já tá fechando Estamos fechando Ô, Hunter Vou mandar o convite pra você Se quiser trocar ideia com nós Mas a live eu tô fechando A live Pode vir aqui, Hunter Deixa eu Pera aí Deixa eu Coisar aqui Deixa eu ver se eu mando pro Hunter primeiro Eu 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 ia chorar E as minhas pernas Tremeu, cara Nossa senhora Ô, Hunter Já te mandei o convite Beleza? Te mandei o convite Entra aí pra nós trocar ideia Meu Deus do céu Chamar o Bruninho Bruninho, vou te chamar também Galera É isso aí, galerinha Estamos terminando a live Foi a última live aí Do Hangouts Amanhã talvez Eu jogue o The Last of Us Chore um pouquinho ao vivo Mas é live de Hangouts Essa foi a última A vocês que tá aqui na live A todos vocês aqui Meus parceiro O Kiko O Ed aí O Hunter Fanboy E vocês do chat Feliz ano novo Você entendeu? Muitas felicidades Pra família Pra todos vocês aí Pra vocês e família Que Deus abençoe vocês, né? E tamo junto aí Até o ano que vem Ho, ho, ho Falou, seus otários Falou, otários E terminado Otários E terminado E de bom dia Falou, seus otários E vai, Phil Falou, galera Bom ano Vai, Phil Tchau Tchau Tchau